O que você pode fazer? Você está informado, é uma comunicação. Então isso eu tenho que ler, mas tem que ler. Tem que ler a comunicação. Os representantes que chegaram, a gente não vai fazer o que vai fazer. Boa tarde a todos. A número regimental, declaro aberta a sétima reunião ordinária da Comissão de Agropecuária e Agroindústria da primeira sessão legislativa ordinária da décima nona legislatura. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e debater em audiência pública possíveis soluções para os impactos sofridos pelos produtores rurais de Brumadinho, atingidos pelo rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em 25 de janeiro de 2019, prejudicando cerca de 140 famílias produtoras rurais. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições em turno único, das quais designou como relatores os deputados mencionados, entre parênteses, projetos de lei nº 5.108, barra 2018 e 460, barra 2019, deputado Inácio Franco, projetos 5.411, 2018, deputado Tito Torres, projetos 5.505, barra 2018, deputado Betinho Pinto Coelho, e projetos 5.506, barra 2018, deputado Gustavo Santana. Terceira parte. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a realização da audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Doutor João Ricardo Albanês, subsecretário da Subsecretaria de Política e Economia Agrícola da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando a senhora Ana Maria Soales Valentini, Secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Muito obrigado, doutor Albanês, pela presença. A doutora Andressa Rezende Jardim, Secretária Municipal de Agricultura, Desenvolvimento, Econômico, Pecuária e Abastecimento de Brumadinho, representando o senhor Avimar de Melo Barcelos, prefeito municipal de Brumadinho. Muito obrigado, Andressa, pela presença. Convido o senhor Marcelo Klein, gerente executivo da Vale, representando o senhor Eduardo de Salles Bartolomeu, presidente interino da Vale. Vou citar aqui a presença dos demais que compõem o plenário como convidados. O senhor Fulvio Rodrigues Simão, pesquisador da IPAMIG, representando Tracilbo José de Paula Júnior. Muito obrigado pela presença, estivemos juntos lá na semana passada. O senhor Renato Lana, analista técnico do SEBRAE, representando nessa ocasião o senhor João Cruz Reis Filho, diretor técnico do SEBRAE. Muito obrigado. Mande um abraço lá para o nosso amigo João Cruz. O senhor Ladislau Jerônimo de Melo, presidente da Associação dos Produtores de Hortifruti Grangeiros do SEASAS do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado pela presença. O senhor Pascoal Moreira Filho, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho. Pascoal, muito obrigado pela presença. O senhor Carlos Eduardo Oliveira Bono, superintendente de Desenvolvimento Agropecuário da nossa Secretaria do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E também a Mariana, que está ali do lado dele, que eu não estou vendo na lista também, já agradeço a presença, fazendo essa dupla. Não, seu nome não aparece aqui, Mariana. Senhora Adriana Aparecida Leal Nunes, produtora rural de Brumadinho. Muito obrigado, Adriana. Sua presença aqui é muito importante. O senhor Gabriel Júnior Barbosa Orsini. Quem é o Gabriel? Muito obrigado pela presença. O senhor Edmar Fernandes Mendes, produtora rural em Brumadinho. Muito obrigado pela presença. Os demais convidados nós iremos citar ao longo da audiência. Eu registro aqui a presença do vice-presidente da comissão, empresário deputado Inácio Franco, que está aqui à nossa frente. Muito obrigado, empresário deputado Betinho Pinto Coelho, integrante dessa comissão. E nos brindando com a sua presença, nosso antigo presidente da comissão e vice-presidente da Assembleia, empresário deputado Antônio Carlos Arantes, muito obrigado pela presença. Meu empresário amigo, deputado Zé Reis, também que prestigia essa audiência pública. Já citei. Nós teremos um momento muito importante de debates na tarde de hoje. Eu vou procurar adotar uma dinâmica nessa audiência pública para que nós consigamos produzir aqui respostas. Eu tenho certeza absoluta que os principais atores e os nossos grandes responsáveis por essa audiência pública são os produtores rurais de Brumadinho. É a nossa população de Brumadinho. E o nosso compromisso dentro da nossa comissão de agropecuária e agroindústria aqui da Assembleia é fazer valer a voz desses nossos produtores, ouvindo as aspirações, seja de momentos prospectivos para o futuro, e seja principalmente nesses momentos de crise, após a tragédia, de buscarmos, através da Assembleia Legislativa, a nossa representatividade junto aos órgãos, seja do Executivo do Estado, sejam de outros órgãos que estejam relacionados com essa tragédia do rompimento lá da barragem do Córrego do Feijão. E aqui, como um ator certamente primordial nesse nosso debate, agradeço a presença do representante da Vale, que se prontificou a vir aqui para ouvir as aspirações, especialmente para nos apresentar importantes respostas para os nossos produtores. Quando nós discutimos, no âmbito da comissão, a necessidade dessa reunião, eu fui procurado por vários deputados, especialmente eu destaco aqui o nosso deputado Antônio Carlos Arantes, que desde o primeiro momento se mostrou muito sensível a essa situação de Brumadinho, e todos os outros, nenhum deles nega, nenhum deles se opôs a nenhum tipo de ação que viesse facilitar a ação da Assembleia junto aos órgãos que pudessem trazer respostas aos nossos produtores. E eu tenho dito, e vou repetir aqui, empresada Adriana, que eu tive a oportunidade de conhecer hoje. O Brasil tem pressa, Minas Gerais tem pressa, e certamente Brumadinho tem mais pressa ainda. Nós estamos aqui para buscar oferecer prontas respostas em todos os momentos em que formos solicitados, solicitados, e essa comissão, certamente, ela inverteu, porque ela, antes de ser procurada, ela convidou que vocês viessem aqui, a nossa proposta é essa, é de uma parceria, contem com a Assembleia Legislativa, contem com a Comissão da Agropecuária e Água e Indústria como uma parceira de entender realmente o sentimento do produtor rural, e eu me coloco aqui numa condição muito favorável, eu sou médico veterinário, então eu entendo de cátedra, sei a vida no campo, como é que funciona, seja do tirador de leite, seja do criador de pequenos animais e do cultivo da nossa agropecuária, a vida no campo não é fácil, não tem feriado, não tem final de semana, são 365 dias do ano, dependente de sol, dependente de chuva, com todos os sofrimentos, porque passa o nosso produtor rural nessa temática especificamente, ganha muito valor após essa tragédia que acometeu aquele município e todo o entorno das margens do nosso rio paraopeba. Mas eu busquei algo além, como eu já disse aqui e já estive na semana passada, e aqui eu agradeço a presença do doutor Albanese, estive lá com a nossa secretária de Agricultura, onde nós já estamos olhando por trás dos montes, nós estamos pensando do futuro, nós vamos procurar resolver os problemas do presente, é para isso que estamos aqui, mas nós temos que projetar Brumadinho para o futuro, num futuro que às vezes é nos momentos de crise, e aí eu vou falar aqui, Pascoal, como a minha outra expertise, que eu sou coronel do Exército, às vezes são nos momentos das catástrofes e das guerras que as populações se unem e buscam um futuro promissor. Isso é uma história que a gente pode se remeter a diversas nações que sofreram com tragédias, mas utilizaram essas tragédias para se unir e para crescer. E, nesse propósito, nós procuramos a Secretaria de Agricultura, e a nossa secretária foi muito sensível desde a primeira conversa, eu tive a oportunidade de estar lá, deputado Inácio Franco, na semana passada, na secretaria, acredito que o senhor também esteve lá, e eu recebi em primeira mão o projeto, o qual eu solicitei através de um ofício para a secretária, de um projeto de futuro para a nossa agropecuária em Brumadinho, de outras oportunidades para Brumadinho, onde que Brumadinho pode se projetar ainda mais para o Brasil e não dizer para o mundo, já que o mundo resolveu abraçar e ajudar Brumadinho, como e em que parcela da nossa agropecuária nós poderíamos inserir Brumadinho. E aí surgiu o projeto Flores para Brumadinho. Agradeço já a presença do Carlos e da Mariana, que vão nos brindar no final da nossa audiência pública com a apresentação desse projeto, já servindo como primeiro momento de sensibilização dos nossos produtores. E aqui a Andressa, nossa secretária de Agricultura, vai ser a interlocutora com todos os produtores daquele município. Eu vou passar a palavra aos demais deputados que queiram fazer suas considerações iniciais e depois nós vamos, por ordem, convidar as pessoas para que façam a exposição, mas especificamente, eu quero registrar mais uma vez nesse momento, essa audiência pública, ela só acontece por conta dos produtores de Brumadinho, senão ela não estaria acontecendo. Esse é o momento que vocês terão para utilizar a voz do povo aqui dentro da Assembleia e a partir desse momento contar conosco como verdadeiros soldados na defesa da agropecuária no município de Brumadinho, que eu espero que esse seja o primeiro de um importante passo que nós daremos para o futuro daquela comunidade. Muito obrigado. Pela ordem, Sr. Presidente. Passo a palavra ao deputado Antônio Carlos Arantes. Eu queria fazer uma sugestão sobre a dinâmica da reunião, porque temos aqui várias lideranças e elas que representam e vivem na pele o drama desse crime, dessa tragédia. A minha sugestão é que nós ouvisse eles primeiro, ouvisse o Bartolomeu, ouvisse o Alzinho do Seasa, a nossa representante também, porque ouvindo eles eu acho que a audiência terá mais proveito ainda e depois os deputados se estiverem de acordo que manifestaria após a fala deles. Já era essa a ideia, apresado presidente, agradeço a sugestão e eu já agradeço o desafio, Adriana, e não tem aquela história que primeiro as damas, então eu tenho a satisfação de te ouvir um pouquinho ali fora e você não estava nem sabendo disso, mas é assim que é bom. é falar as suas necessidades, é de com você, uma pessoa que em muito pouco tempo eu vi que você tem um espírito de liderança ponderada e eu tenho certeza que através de nós começando com a sua palavra nós teremos uma boa audiência pública. Pois não. Boa tarde a todos, eu agradeço o convite e, assim, um pouco nervosa porque isso tudo deixa a gente... Mas, assim, meu nome é Adriana, sou produtora rural da região de Brumadinho, mais especificamente do Parque da Cachoeira e a nossa horta foi totalmente atingida. Lá, em específico, na nossa horta, nós trabalhava eu, meu pai, minha mãe e meu irmão e tínhamos mais dez meieiros, um arrendatário e hoje está todo mundo parado. A nossa renda parou totalmente. Hoje a nossa produção está debaixo da lama. Então, hoje a gente não tem mais como produzir, porque as nossas estruturas também estão debaixo da lama. E lá da nossa horta saiam dois caminhões de verduras diário. Tínhamos 22 entregas e isso é a realidade de quase todas as demais hortas que estão à beira do córrego do feijão, que também foram atingidas. E hoje nós estamos em pleno desespero porque nós perdemos tudo, perdemos o nosso sonho, o nosso dia a dia, a nossa produção, a nossa renda. Basicamente, a gente está sem chão, literalmente sem chão. E as dívidas, porque nós tínhamos a nossa produção, a nossa renda, nós arcávamos com todos os nossos compromissos e hoje a gente não tem mais como cumprir, porque as dívidas já estão se passando três meses, as dívidas estão batendo as correspondências de cobranças que estão chegando nas nossas casas e a gente não tem como marcar. É Pronaf, é empréstimo, é financiamento, os nossos próprios fornecedores, a gente comprava produtos, insumos e hoje a gente não tem condição de pagar. Porque, assim como diz o deputado Coronel Henrique, que a realidade dos produtores é de 365 dias por ano, é debaixo de sol, debaixo de chuva, é muito árduo. E, assim, a gente trabalhava muito, tinha prazer de trabalhar para honrar com os nossos compromissos. E hoje foi tirado tudo da gente. E a gente precisa de uma resposta. Porque, passam-se os dias, as coisas tendem a todo dia piorar. Porque já estão caminhando para três meses, o desespero é grande, a gente não tem mais onde produzir, então a gente precisa de respostas. Então, a gente está aqui, eu estou representando a agricultura, os agricultores da região de Brumadinho, então nós precisamos de uma resposta, de, assim, da ajuda de vocês para a gente conseguir isso. Porque a gente precisa de uma reestruturação, a gente precisa de comercialização, porque hoje, quem começar a produzir hoje não consegue mais comercializar, porque nós perdemos os nossos clientes. Então, assim, a gente não tem mais o que fazer, a gente está perdendo a nossa qualidade de vida, porque a gente corre o risco de perder, às vezes, os nossos planos de saúde, o nosso conforto, porque a Vale do 15 mil, isso dá para vocês aí por uns três meses. Não dá para três meses. A produção do produtor rural era diária, a nossa renda não se equipara a isso. Então, assim, a gente sofre com isso, porque é um descaso conosco, produtor. Então, isso nos deixa muito, muito chocado. E, apesar de ser poucos produtores da região que foram drasticamente atingidos, a gente entende a realidade de vários outros no decorrer do Rio Paraupeba, mas nós lá, a gente perde uma atenção especial, porque a gente está sofrendo diariamente. A lama está na nossa porta. E isso está nos prejudicando demais. E as dívidas, é tudo, é um desespero só. Todos os agricultores estão desesperados com tudo. E a gente gostaria do apoio de vocês para nos ajudar nisso. Porque a gente quer uma solução, quer que a Vale olhe o nosso lado. Porque, no dia que a lama chegou, ela não pensou em nós que estávamos lá. Tirou tudo nosso. Agora, a gente queria uma solução. A gente não deve nem querer, a gente deve exigir uma solução. Então, é isso. nós estamos em situação literalmente de desespero. Obrigada. Muito obrigado, Adriana, pelas suas considerações iniciais. Informo que você terá oportunidade novamente no momento dos debates, até para fazer questionamentos aqui para os nossos convidados. Passo agora a palavra ao senhor Pascoal Moreira Filho, presidente da Associação dos Produtores Rurais de Brumadinho. Com a palavra, Pascoal, aí você tem cinco minutos. Boa tarde. Boa tarde. Pascoal Moreira Filho, presidente da Associação dos Produtores Rurais do município de Brumadinho, a qual hoje é composta de, no total, 187 produtores, sendo ativos em torno de um 120 que usa a associação. Eu me sinto honrado em estar participando, coronel, é porque teve um impacto, vai vir as soluções, mas nós precisamos de caminhar depois disso. E o Brumadinho, ele é muito grande, tem muita estrutura para ser explorada pelos produtores que estão. e esse apoio que está vindo de vocês, estão aproximando. Tem o pessoal que foi afetado diretamente. Nós, indiretamente, nós fomos afetados na cabeceira, porque nós não tivemos acesso a região nenhuma. Nós ficamos trancados lá em cima, que a barragem rompeu o caminho que nós tínhamos. Então, assim, o que precisa ser visto é o prolongamento dessas ações que estão por ser surgidas para manter as pessoas trabalhando, para manter o ganho das pessoas. Porque o dinheiro é muito interessante, ele é bom demais, mas ele tem uma desvantagem, ele não nasce, você tem que produzir ele. Ele é tirado do suor. Se ele vem fácil, ele vai embora muito fácil. E as pessoas, esse buscar é muito difícil, se você não tiver a continuidade de ganhar todo dia, a oportunidade de você buscar esse dinheiro. Então, os produtores rurais de Brumadinho, que estavam na cabeceira, que produziam Hortifrutis, no caso, o Sadi, outros mais na região do Coronel Eurico, o prejuízo deles foi imenso, porque não tiveram como sair com a mercadoria. Então, essa estrutura que está sendo montada, esses projetos que estão por vir, que venham, que venham de pressa, porque a gente que tem que ganhar todo dia, porque a gente não tem salário, é a gente que faz ele. Então, você tem que levantar cedo, cinco horas, você já tem que estar pensando para onde você vai. E quem tem família, tem os arredatários, tem aquela pessoa que está junto, fica muito difícil. Você não tem um caminho a seguir, sabe? Fica a deriva. Essa é a parte que mais me preocupa como presidente da associação. Porque o impacto emocional que tem junto aos produtores, às pessoas, é muito grande no contexto geral. É uma coisa muito forte que abateu sobre os produtores, sobre as pessoas do município. E a gente, às vezes, vê comentários dentro do sistema, mas o respingo disso vai durar por muitos anos. Não vai ter pode parecer fácil resolver o problema de primeira etapa e depois. E o lado emocional das pessoas, como é que fica? E o lado de você continuar produzindo. A visão de produção, ela até então foi toda bloqueada. A gente está sentindo de mão e pé amarrado. muito obrigado, Pascoal. Eu acho que esse seu depoimento do dinheiro ser produzido com suor reflete bem o que o produtor quer. O produtor, ele não quer, como a Adriana disse, aqueles 15 mil para ele viver. O produtor quer ter a dignidade dele de volta, como produtor e a possibilidade de exercer o seu mistério na terra, que é essa sucessão de pai para filho característica dos nossos produtores da agricultura familiar aí de Brumadinho. Muito obrigado pelo seu depoimento, Pascoal. Passo a palavra agora para o senhor Ladislau Jerônimo de Melo, presidente da nossa Associação dos Produtores de Hortifrutos Grangeiros, do SEASA, do Estado de Minas Gerais. Muito obrigado. Já agradeço mais uma vez a presença do senhor. Boa tarde a todos. Eu sou o presidente da APSENG e eu vim aqui dar o apoio aos produtores de Hortifrutos Grangeiros de Brumadinho, porque eles são também os nossos associados e a gente sabe a dificuldade de todo mundo. mas eu fico pensando assim, igualzinho o que a Adriana falou, o nosso amigo lhe falou também, é muito certo. O produtor, ele não quer gratificação, ele não quer salário, porque a paixão do produtor é plantar. e o produtor precisa de muito apoio, porque, igualzinho, se o produtor não produzir, todo mundo que está aqui hoje, tomou seu café da manhã, almoçou e vai jantar e tudo, agradeça o produtor. Então, o produtor, ele não está aqui para ganhar benefícios, nada. A gente não está aqui para brigar, discutir, nem nada. O que eu pediria ao senhor e ao representante da Vale é que, aliás, porque hoje eu estou sabendo de tudo, que estão querendo resolver toda a questão primeiro para resolver o problema de todos num montante só. E eu acho que, como os produtores são poucos, que está relacionado nessa questão aí, que fizesse uma negociação com eles o mais rápido possível, porque a gente tem o financiamento do Pronaf, do produtor familiar, tem o do Finame, tem as casas de insumos também que vende a prazo, plano de safra, e está vencendo tudo. E o produtor não tem outra renda. Então, a gente precisa uma negociação rápida, sem brigas, sem demoras. Eu acredito que ninguém está aqui para explorar nem nada, mas que a gente precisa, isso ser mais rápido para poder a continuação do dia a dia do homem do campo, porque o homem do campo precisa de crédito e dinheiro para ele trabalhar, e o sonho dele é produzir. Então, a gente precisa dessa agilidade, porque a Vale tem a sua responsabilidade, tudo, mas, que é outra coisa que eu pediria também, é que tem outras barragens que têm problema, que tem que ser olhado e conferido, porque a gente tem a de Congonhas que estão falando muito no perigo dela, no risco aí, então, para não ter outros danos naturais igualzinho teve, que a comissão pedisse mais uma fiscalização dos órgãos competentes para essas barragens, porque não vamos ter outro problema para depois nós ter que estar debatendo aqui, vamos prevenir isso antes de acontecer, que tudo antes de acontecer é muito mais fácil. E todo mundo sabe que o projeto do produtor familiar é de defender ele e tudo, a gente está aqui para isso e eu peço o bom senso da Vale, diz que o Ministério Público queria resolver tudo junto, não sei como que funciona isso, mas se tiver um caminho de resolver o problema com os nossos produtores, mais rápido, que são poucos, não são muitos, e hoje a representação do produtor que é muito pequena, porque Semana Santa o mercado é só amanhã, tem o mercado de quinta e sexta, então como não tem, a gente tem que colher tudo hoje para vir para o mercado para vender amanhã de madrugada. E a gente está com pouca gente aqui, mas a gente é um número muito grande, a associação da gente tem 14.880 produtores, mas atuantes são cinco, e a gente aproveitava a PISENG e na minha pessoa de presidente da PISENG convidar o senhor para fazer uma visita a nós lá no SEASA, para o senhor ver a situação que está o SEASA e tudo, e ir lá na associação. E muito obrigado. Muito obrigado, já está feito o convite, já agradeci, vamos só agendar a data, nosso interesse estar lá, inclusive para discutir outros problemas, e o senhor pode ter certeza que, apesar o número é significativo, a presença do senhor, a presença do Pascual, eu acho que os poucos que puderam estar aqui vão fazer valer a voz dos nossos demais produtores rurais. Passo a palavra agora ao senhor Edmar Fernandes Mendes, lá produtor rural de Brumadinho. O senhor tem a palavra, Edmar, durante cinco minutos. Boa tarde a todos. Sou Edmar Fernandes de Brumadinho, sou um pequeno produtor rural, onde possuía uma chácara pequenininha, mas onde eu tirava quase todo o meu sustento. Ali eu tinha produção de alimentos, plantas medicinais, onde eu trabalhava meio horário. Precisava da propriedade, porque sou funcionário público, meio horário, e complementava a minha renda nessa pequena propriedade, onde estou passando por dificuldades financeiras e de saúde. Então, essa propriedade era uma propriedade onde eu trabalhava, produzia e tinha o meu lazer. Eu tinha a mata, o rio e a área de cultivo. Então, cada centímetro daquela chácara era amplamente aproveitada. maracujá, eu colocava na cerca. Por quê? Para aproveitar bem os espaços, porque são espaços muito pequenos. E a Vale foi e tirou tudo. Então, hoje, ela alugou uma casa para mim. Eu tenho uma casa com um terreninho alugado, arrendado. Estou mudando para lá essa semana. Só que eu não posso fazer muito investimento ali também, por quê? De terceiro, todo investimento que eu fizer naquela área vai ser perdido. Igual ontem, o meu neto estava falando comigo, vou, está pingando aqui, está chovendo, está chovendo dentro de casa. Falei, como que eu vou fazer um investimento naquele local que não é uma propriedade minha? Então, todo benefício que eu fazer ali vai ser em vão, vai ser melhoria para o futuro, para o dono da terra. Eu não sei quanto tempo que eu vou ficar ali, se vai ser 30 dias, se vai ser 60 dias, se vai ser um ano. E a minha casa, lá na minha propriedade, ela foi totalmente tomada. Então, a mata acabou, o rio acabou, a casa, móveis, roupa, tudo acabou, os mantimentos, tudo, tudo foi embora. Então, apesar de eu ser um pequeno produtor, produzir aqui só para, quase para o consumo, eu vendia só o excesso, igual que a água estava colhendo bastante, eu vendia. Mas nem no CEAS eu podia vender, porque eu não sou cadastrado, eu sou pequeno. Então, eu tinha que pedir alguém para estar vendendo essa mercadoria para mim, aquilo que sobrava. Hoje, eu não posso mais. quando a Vale fala que está ajudando, o Ministério Público atuando junto com a Vale, tem uma coisa que me causa estranheza, é o fato do Ministério Público ter juntado com a Vale e feito um acordo sigiloso. Esse acordo sigiloso, ele é plausível, mas desde que tivesse alguém da comunidade, alguém que foi atingido para ter criado esses parâmetros. Eu não sei qual foi o critério que usou para tais parâmetros. Então, se era o Ministério Público, igual, eu respeito muito o pessoal do promotor, juiz e os defensores públicos que estão atuando no caso, respeito muito, mas esses profissionais que estão ali no dia a dia, lado a lado com a gente, nenhum deles foram convidados, nenhum deles participaram desse acordo. Então, como eles mesmos falaram, esse acordo é um acordo para ferrar o atingido, igual quando fala atingido. A gente pode classificar isso em três etapas, tem os atingidos, os afetados e a gente que fomos massacrados, que é o caso dos produtores rurais e o meu caso, por exemplo, que foi um pouco pior, porque além de eu perder minhas plantas, a minha terra, minha casa, eu perdi tudo e estou de aluguel. Então, é a primeira vez que eu entro em um imóvel de aluguel sem saber o que eu vou fazer, porque todo investimento que eu fazer ali é perdido. As minhas plantas, igual o meu neto está passando mal, tem que ir para a farmácia, você leva no México, passa um remédio, não é esse, e sendo que ali dentro daquela propriedade eu tinha basicamente todas as plantas medicinais que eu precisava para esse tratamento tradicional. Então, assim, sou pequeno, sou quase insignificante, mas perdi tudo. Então, a Vale, ela alugou a casa, colocou alguns imóveis lá dentro e roupa. Então, muita coisa que eu pedi para complementar, eu falei assim, tem que fazer requerimento, eu vou ficar na casa mal-assombrada, porque tem algumas coisinhas só, aí não tem roupa, deu uma cesta básica e os mil reais, mas isso como a Adriana falou, eu não quero ajuda, eu não quero cesta básica, eu quero produzir, eu quero manter minha família ali, com meu suor, com meu sangue, que igual, essa propriedade já foi comprada, não só com o meu suor, foi com o sangue do meu pai também, porque ele era um pequeno produtor também, tinha bastante filho e era um camarada honesto, ele trabalhava para sustentar a gente, e o que eu tento passar para os meus filhos também, mas, quando se depara com esse problema do Ministério Público, aí você acaba que você fica meio contrariado, como você vai ensinar uma coisa para a família se os órgãos te restringem. então, mais o pessoal do Ministério Público que está atuando com a gente lá, eu confio, e são pessoas também muito bacanas, que estão preocupadas com os massacrados. É só esse outro que entrou sigiloso que ficou meio estranho. Então, é o que eu tenho para falar. Muito obrigado a todos. Muito obrigado pelo seu depoimento, Edmar, mais uma vez, ressaltando a importância da produção. Nós temos uma dinâmica que os demais produtores que estejam haverá o momento dos debates que quem tiver interesse em falar, que tiver no plenário poderá falar. Antes de passar a palavra aos deputados, eu vou usar a seguinte dinâmica. Para finalizar, como representante dos produtores, até por estar vivendo esse dia a dia lá no município de Brumadinho, eu vou passar a palavra à doutora Andressa Jardim, que é secretária municipal de Agricultura, Desenvolvimento, Econômico e Pecuária lá de Brumadinho, para que a Andressa meio que faça um resumo para que, no segundo momento, após a palavra dos deputados, nós possamos ouvir aí o nosso representante da Vale. Você tem aí cinco minutos, Andressa, se precisar, pode se estender. A palavra é sua. Boa tarde a todos. Agradeço ao Coronel Henrique pela oportunidade. Trago aqui o abraço do prefeito, já justifico a ausência dele, está com suspeita de dengue, está um pouquinho bambu lá, então ficou de confirmar até a última hora. Estava tentando vir, mas não está sentindo muito bem, então achou melhor não vir. Coronel, eu queria agradecer de coração o apoio e dizer o tanto que o senhor está abraçando a causa de Brumadinho. Nós estivemos na Secretaria do Estado e isso ficou claro para a gente, o seu carinho, acho que você já cumpriu a nossa briga junto com os produtores e o seu carinho por Brumadinho. Primeiro, eu queria só deixar registrado, nós estamos ainda com 48 pessoas debaixo da lama e isso é uma das coisas que mais nos preocupa, o medo, do corpo de bombeiro ir embora e as famílias não terem um enterro digno. Isso nos preocupa muito e nos deixa muito apreensivos com o medo de todo mundo ir embora e isso ficar por isso mesmo. Então, eu deixo aqui registrado. O senhor falou a respeito de ser veterinário, nós somos parceiros de profissão, eu também sou veterinária, conheço o dia a dia do produtor, a gente sabe o tanto que é a luta do produtor, o tanto que é diário, a gente acompanha todo dia, de sol a sol. E aí, o que os produtores de Brumadinho querem? A dignidade. Eles só querem a dignidade, eles querem voltar a trabalhar, eles querem voltar a plantar, é direito deles, a Vale tirou isso deles. Então, eles não querem dinheiro, eles não querem nada, eles querem voltar a ter a dignidade de ter seu dinheiro no dia a dia. É só isso que o produtor quer. Mas, e aí, voltar a dignidade? Para ontem, para ontem, já se passaram quantos dias, quantos dias já se passaram, reuniões, conversa, Vale promete, Vale fala, e nada, nada até hoje. O produtor levanta de manhã cedo, cinco horas da manhã, não tem o que fazer. Olha para um lado, olha para o outro, fazer o quê? Plantar o quê? Colher o quê? Aonde? Vender para onde? Então, isso é uma angústia que não está tendo fim, não está tendo resposta. A gente precisa de uma resposta urgente. É para ontem. E aí, é a hora que você pensa, o nosso produtor falou ali, do SEASA, falou muito bem, se o produtor não plantar, o que vai ser de nós na mesa do jantar, na mesa do almoço e no café da manhã? Nós não temos o que comer. Então, o produtor precisa plantar. E aí, eu registro aqui uma outra dificuldade que a gente está tendo, que é os outros produtores do município não estão conseguindo vender, porque a mídia vendeu uma falsa, o produto de Brumadinho está na lama. O produto de Brumadinho não está na lama. Quem perdeu, perdeu. Está sem rumo. E os outros produtores, nós, não conseguem vender, porque o produto está na lama. Não é bem assim. Nós temos outras bacias, nós temos outros locais que a lama nem sequer sonhou em chegar perto. Tem produtor que nem viu lama até hoje. Sabe por que que não viu lama até hoje? Porque está plantando, está tentando correr atrás e não chegou nem perto da lama. Não se passa nem pela lama para comercializar, mas não está conseguindo vender. Então, hoje, a gente está com muita produção perdida no município por falta de venda, por essa falsa ideia que os produtos de Brumadinho estão na lama. Então, eu gostaria de registrar isso aqui e agradecer o trabalho que o IMA e a EMATERI vêm fazendo junto ao município de fiscalizar até os produtos, fiscalizar os produtos dos produtores que estão tentando comercializar e não conseguem comercializar. E aí, uma outra coisa que eu queria perguntar à Vale, até quando a gente vai esperar? É só essa a pergunta, coronel. Até quando a gente vai esperar? Até quando os produtores vão esperar para voltar com a sua dignidade e para receber o que é de direito deles? Porque eles não incomodaram ninguém, não, mas a Vale nos incomodou. Fez uma lambança em Brumadinho. Não é uma lama, não é uma lambança. Me desculpe a palavra, mas eu acho que é essa palavra que a gente pode se referir hoje ao que aconteceu em Brumadinho com a Vale. É uma lambança. Eu agradeço, coronel, a oportunidade e dizer que a Secretaria de Agricultura do município está à disposição. Nós fazemos o que está no nosso alcance e o que não está no nosso alcance. A gente vai tentar fazer de tudo para acompanhar e amparar esses produtores da melhor forma possível. Obrigada. Muito obrigado, doutora Andressa, pela firmeza e pelo resumo desse momento em Brumadinho. vamos continuar até ouvir as posições da Vale e os outros deputados e os outros convidados, mas nesse momento eu vou quebrar um pouco o protocolo, vou passar a palavra ao deputado Zé Reis que pediu a palavra pois tem um outro compromisso. Tem a palavra aí prezado amigo deputado Zé Reis. Muito obrigado meu amigo Coronel Henrique a quem aprendi a admirar nessa casa. Parabenizá-lo pela iniciativa juntamente com o deputado Inácio por essa comissão tão importante e em um momento tão delicado da história do Estado de Minas Gerais que é toda essa devastação que aconteceu no município de Brumatinho. Venho do Sertão, venho do Norte de Minas, como roceiro que sou, como alguém do Cabo da Enxada, sei de fato o que falam, sei da dificuldade do que é ver seu sonho se esvair e você simplesmente ficar numa terra árida, pois uma terra muito embora altamente produtiva com índices de chuvas maravilhosos, mas hoje há uma terra que simplesmente se sente no ar a dor e uma terra verdadeiramente árida. Então, parabenizo por esse momento de encontrar, como aqui foi falado, desde o primeiro momento da tragédia que entrou-se órgãos internacionais, nacionais, Ministério Público e, como relato aqui colocado, pouco ou quase nada se avançou de lá para cá. E aí, a minha contribuição como parlamentar de somar ao trabalho do senhor, coronel Henrique, e dessa casa como cidadão comum, como parlamentar, de buscarmos alternativas, de reinventar esse momento produtivo que viviam essas famílias. E aí trago dois encaminhamentos para ser de forma sucinta e rápida. A primeira, nós experimentamos do norte de Minas, experimentamos em regiões que não se produzia nada, que é o armazenamento da água da chuva. Pois, uma das questões que derruba o preço, derruba a produtividade dos nossos produtos produzidos lá em Brumadinho é o que se venderam que todos os produtos de lá estão contaminados. Todo produto que vem da região, seja de Brumadinho, seja do Córrego do Feijão, ou seja, até o Vale do São Francisco está contaminado de alguma forma. E isso, nós temos tecnologias para isso. Lá nós implantamos as chamadas tecnologias de armazenamento de água de chuva que vai desde armazenamentos de reservatórios de 15, 20, 30 mil litros para beber até o volume de água para produzir. Ou seja, com tecnologias de irrigação para o gotejamento, de melhoramento da sua hortaliça, de melhoramento do seu rebanho ou que seja da sua ave, te dando com água da chuva um outro formato de produção. Você vai diminuir sua área produtiva e vai produzir talvez até mais do que produzia antes. E isso, nós temos disponível por meio, inclusive, do Ministério da Cidadania. Deixo aqui meu primeiro encaminhamento, o Osmaterra, que conhece toda a região, inclusive ele, que é do Rio Grande do Sul, e lá no Rio Grande do Sul está implantando essa tecnologia, dando estruturação a essa produção. Então, pois sabemos que se ficarmos aguardando da Vale, pode chegar, mas até quanto? Se ficarmos aguardando do município, sabemos da queda de receita, não chegará. Se ficarmos aguardando do Estado de Minas Gerais, também já sabemos o que estamos se passando. Então, é hora de apelarmos, chamarmos o Ministro Osmaterra para mais perto e fazer esse investimento de 20, 30 mil reais por propriedade, da condição, como foi colocado, não o dinheiro em espécie, mas a infraestrutura de produção dentro da aptidão de cada um. É a que trabalhava com hortaliça, vai potencializar sua hortaliça. Quem trabalhava com aves, vai trabalhar com aves e assim sucessivamente, porque isso já existe. Uma tecnologia importada da China e isso já funciona em várias partes do país. meu segundo encaminhamento, e aí me trago aqui para colocar, é os bancos de fomento, como foi colocado pela Adriana, o Pronaf, não sei se gerido aqui na região pelo Banco do Nordeste ou se é pelo Banco do Brasil, mas que possamos chamar a presidência do Banco do Brasil, que possamos abrir uma nova carência desses contratos vigentes para daqui 10 anos, ou que seja um perdão diferenciado para essa região específica e uma abertura de uma linha de crédito específico. Pois, como aqui eu vi nos depoimentos de vocês, mais do que a dor que sofre, mais do que as perdas irreparáveis que lá estão, vocês estão correndo no sangue o desejo de ver florescer uma região que não tem dinheiro que paga, não tem indenização que supre, mas querem, se tirar o sustento, e aí onde entram as novas tecnologias para tirar dali, e aí a nossa IPAMIG pode ajudar a nossa IMATER juntamente com o nosso subsecretário João Ricardo, que leva o nosso abraço à nossa secretária, que conhece muito bem o que eu estou falando. Então, deixo aqui meus dois encaminhamentos perfeitamente possíveis de, em tempo para já, começarem a acontecer. E paralelo às outras medidas, junto à Vale, junto ao Estado, e sucessivamente como um todo. Deixo aqui, mais uma vez, os parabéns e o meu agradecimento pela iniciativa dessa comissão tão importante num momento tão significante para a história de Brumadinho, tão significante para o Vale do São Francisco, que está lá embaixo, recebendo, eu que estou na sua encosta, que estou nas suas margens, recebendo todos os frutos, sejam bons ou não tão bons, que levam até a nossa região. E aí, deixo aqui o meu abraço e a disposição a cada um e a minha solidariedade pelo momento que vivem e que está passando. Um abraço e agradeço. Muito obrigado, empresário, deputado Zé Reis. Antes de passar a palavra para o nosso vice-presidente, para ele responder com relação ao nosso Banco do Brasil, empresário, deputado Zé Reis, acho que Vossa Excelência deve saber que na última sexta-feira o ministro Osmar Terra esteve em Brumadinho. Acredito que a Andressa possa nos adiantar alguma coisa das propostas dele lá no momento de debates. E com relação ao Banco do Brasil, nós já temos um requerimento protocolado e encaminhado nessa comissão que foi iniciativa do nosso vice-presidente, deputado Inácio Franco, qual eu passo a palavra para ele tecer as suas considerações. Muito obrigado. Primeiro, eu gostaria de parabenizar o deputado Coronel Henrique por ter iniciativa de promover essa audiência pública, que a gente vê que realmente é muito importante e, numa hora, que a gente vê que realmente o pessoal lá de Brumadinho está realmente, a coisa está muito séria. Quero cumprimentar os deputados, o deputado Antônio Carlos Arantes, nosso presidente da Assembleia, que também já foi presidente dessa Comissão de Água Pecuária em governos anteriores, uma pessoa que realmente é produtor rural, que defende o produtor rural. A gente sabe do trabalho que o Antônio Carlos faz no Estado de Minas Gerais. Cumprimentar também o nosso colega José Reis, que está aqui hoje nessa comissão, dando também a sua contribuição. cumprimentar os nossos convidados, o subsecretário João Ricardo, também o Carlos Eduardo, superintendente também da CEAPA. Cumprimentar nossos produtores rurais que estão aí dando os seus depoimentos, a nossa secretária de Agricultura, a Andressa, lá de Brumadinho. Olha, realmente é preocupante. como o nosso presidente falou, o Coronel Henrique, também estive na semana passada lá com a nossa secretária, e a gente vê a preocupação dela quanto ao problema de Brumadinho. A gente sabe que, infelizmente, esse problema de boatos e também quando o pessoal fala que algum produto que é de Brumadinho, a gente sabe que o pessoal não rejeita. Isso aí é. Nós temos um problema aí agora, agora, com Três Marias, com os pescadores lá de Três Marias que já estão também preocupados com o peixe que é produzido lá em Três Marias, porque o sul do país já está, já colocou na mídia que o peixe lá de Três Marias também já recebe o problema das águas lá de Brumadinho, lá da água contaminada. Então, a coisa é muito séria, mas muito séria. Vimos aí a Adriana, o depoimento da Adriana, e, realmente, não é, não é somente reparar o dano. O produtor rural, ele quer produzir, ele quer trabalhar. E a nossa secretária preocupada com isso, como o Górdão falou, ela está aí com a sua preocupação e querendo arrumar alguma coisa que possa estar atendendo o pessoal lá de Brumadinho, que é a produção de flores. Eu acho que é, sim, é uma saída. Agora, ver problema de mercado, é simplesmente produzir. Produzir, todos nós, eu também sou produtor rural, produzir, a gente produz. Agora, tem que ver também o problema de comercialização e que parece que o pessoal também da secretaria já está está olhando isso. Então, eu acho que é um caminho lá para Brumadinho, eu acho que deve ser isso aí. Porque a produção de hortaliças, não só, viu, Andressa, não só na bacia do lá do Corrego do Feijão, onde realmente foi. Mas, aí, quando pega toda a região. Então, eu acho que é mudar a produção que lá era hortaliça, passar agora para flores. Eu acho que são coisas que têm que ser analisadas, eu acho que é isso. Foi aprovado aqui nessa comissão também o requerimento para o Banco do Brasil, da nossa autoria, que o nosso presidente colocou em votação. Nós mandamos um requerimento para o Banco do Brasil para que fosse prorrogado a dívida dos produtores rurais de toda a região aqui de Brumadinho. A gente sabe das dificuldades e muita gente com seus pronatos já vencendo. Então, já pedimos essa prorrogação e, com certeza, eu já estive com o superintendente do Banco do Brasil que cuida dessa área, a área de agronegócio e já existe lá um compromisso do pessoal do Banco do Brasil em estar prorrogando essas dívidas rurais por mais 12 meses, que foi o pedido. O que a gente espera é que, dentro de pouco tempo, vocês já estarão sendo comunicados quanto a isso. Agora, é realmente uma tragédia. Isso que aconteceu, a gente vê o problema de Brumadinho, mas não só de Brumadinho. Eu estou, a minha região é Pará de Minas, que também, toda a água da cidade de Pará de Minas, grande parte do consumo de água de Pará de Minas vem do Rio para o Peba, que está comprometida também. Então, é uma questão muito complicada. é o que a Andressa falou agora mesmo, até quando? Até quando nós estaremos convivendo com isso e sofrendo essas consequências do rompimento dessa barragem? Então, mais uma vez, coronel, parabenizar. Nós sabemos da preocupação de V. Exª, da presidência dessa comissão. a gente está realmente surpreso, e uma surpresa agradável com o empenho que a gente está vendo aí do nosso presidente. E, através dessas audiências públicas, eu acho que o caminho é isso aí. A gente procurar meios de estar diminuindo o sofrimento das pessoas que a gente vê que é muito. É com essas tragédias que acontecem, que a gente espera que isso não venha acontecer em outras regiões que realmente Minas Gerais não merece isso. Então, presidente, o meu recado é esse, estamos aí para trabalhar, trabalhar e estar ao lado do produtor rural, das pessoas que realmente estão aí produzindo e olhando para o homem do campo. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor vice-presidente, deputado Inácio Franco. Passo a palavra ao nosso vice-presidente da Assembleia, empresário, deputado, Antônio Carlos Arantes, que nos brinda com a sua presença. A palavra é de vossa excelência. Senhor presidente, coronel Henrique, cumprimentava aí pelo trabalho, de frente a esta comissão tão importante. pedirei licença para a sua pessoa cumprimentar também todos os convidados, todos os presentes, a imprensa presente, enfim, todos que estão aqui nesta audiência. E manifestar rapidamente, coronel, essa preocupação que a Adriana comentou, que as cobranças estão chegando. Então, o deputado Inácio já teve a iniciativa, foi muito importante, desta comissão, mas, não só ainda não houve o retorno, como já está chegando as cobranças. Então, precisamos reforçar, no deputado Inácio, esta posição, porque o pessoal fica em situação difícil. Vejo, quando o próprio deputado Inácio fala da discriminação com os produtos de Brumadinho. Então, é hora que entra aí a EMATER, a Secretaria, para cadastrar, certificar esses produtores, fazer o trabalho de rastreabilidade, o selo de qualidade, o selo, a lei de, mostra que esse produto está livre de qualquer contaminação. Então, precisamos trabalhar isso. E, para isso, inclusive, nós temos, aí já o Sebrae, que, inclusive, está muito empenhado com o João Cruz. O Sebrae, a nível nacional, hoje, tem tudo a ver para chegar na direção de um presidente mineiro, Caio Osmeiros, que, essa semana, define. que é parceiro da Agropecuária, parceiro de Minas Gerais, é meu grande companheiro também, em todos os sentidos, da política, de família, de amigos, e que colocou à disposição, inclusive, o Sebrae já nos recebeu tão bem, colocou à disposição, a senhora secretária, não está aqui presente, mas, inclusive, está esperando o prefeito manifestar. E, não fizemos contato, ainda não houve o retorno, porque é uma forma desses recursos chegarem até esses trabalhos, que é importantíssimo para que execute ações que venham a dar resultado. desatualizado. Mas, eu confesso, Coronel Rick, Inácio, o Anês, que o que eu vejo que está acontecendo, eu, por eu estar agora na vice-presidência da Assembleia, eu estou muito envolvido com as questões plenário, representar o presidente, tem hora que eu estou começando a achar ou eu estou desatualizado, ou o negócio está levando-se muito tranquilo, estou acionando a VAV achando que está tudo normal, que foi um acidente, não foi um acidente, não, gente, isso foi um crime. Nós temos que, no meu entendimento, separar duas VAV, tem uma VAV que é fantástica, que é a VAV que gera emprego, que gera renda, que gera desenvolvimento, que tem milhares e milhares de trabalhadores em todos os níveis, no mais alto nível, que é fundamental à preservação. Mas, infelizmente, o comando à cabeça estava na mão de pessoas inescrupulosas, que o cidadão era meramente um produto que poderia ser descartado. Nós estamos falando de 300 e tantas pessoas que morreram. E eu estou percebendo que as coisas parecem que já se esfriou e isso está cômodo. Ô, gente, a fala sua, Adriana, ninguém mais precisava falar mais nada. Todos falaram bem. Sabe, Arturo? Todos falaram bem. Mas o que você falou, para mim, resume tudo. Mas isso parece que não está sendo suficiente para despertar a responsabilidade para buscar a solução. Para reparar, reparar tudo é impossível, porque vidas não se reparam, não tem preço, o trauma, o drama, a história, mas confesso que eu vejo uma certa indiferença. E aí eu me coloco à disposição para estar juntos, para estar juntos e cobrar ações, sim. A Vale tem que reparar. E não é só o Brumadinho, não, porque hoje, esse dia eu estava conversando com o pessoal da região que passa para a Opeba, perto de Pará de Minas, o pessoal não sabe o que faz com os animais, porque os animais tomavam água no rio. Agora tem que cercar, tem que... É desespero total, é quebradeira total. E por mais que a justiça seja amorosa, a gente tem que confiar na justiça. Mas seria muito melhor que antes de que tivesse que rolar processos e processos, a Vale reparasse, reparasse os danos deste crime tão sério. Então, estamos à disposição, viu, Valzinho? Você que sempre provocou, cobrou esta audiência, o Sérgio, não é Sérgio? Ele também, não é Sérgio? Ele está à disposição para ver o seu coronel. Sempre para colocar à disposição de vocês. Eu tenho uma audiência lá na Secretaria de Obras Públicas, agora eu vou para lá, não sei se chego a tempo, mas voltarei e coloco-me à disposição. Muito obrigado. Muito obrigado, apresado deputado Antônio Carlos Arantes. Registro a presença do deputado Coronel Sandro. Não sei se deseja fazer uso da palavra nesse momento. Então, vamos dar continuidade. Eu gostaria de ouvir, antes de ouvir, o senhor Marcelo Klein, gerente executivo da Vale, eu vou passar a palavra ao meu prezado amigo, doutor Albanês, que eu acho que pode também, antes da Vale, trazer para a nossa comissão as impressões e as ações da nossa secretaria, até porque eu acredito que a nossa secretária, na quarta-feira passada, me relatou que também a secretaria está com questionamentos, dúvidas e proposições junto à Vale. Então, acho que a palavra do senhor, com a palavra do senhor, nós vamos passar posteriormente para a palavra do representante da Vale, deixando para depois o pessoal do SEBRAE e da IPAMIG, que estarão diretamente envolvidos com o nosso futuro. Podemos fazer assim, a palavra, prezado subsecretário João Ricardo Albanês, em quem eu mais uma vez cumprimento como nosso vice-presidente do Conselho Regional de Medicina Veterinária na Isotecnia do Estado de Minas Gerais e mando aqui o meu abraço para o nosso presidente, doutor Bruno Divino. Palavra do senhor. Boa tarde a todos. Inicialmente, coronel Henrique, deputado coronel Henrique, trago aqui o abraço da secretária Ana Maria Soares Valentini, pediu que nós estivéssemos aqui nesse momento e também manifestando e parabenizando também pela ser o autor deste requerimento, trazendo um tema tão importante para essa audiência pública. pediu que eu estivesse aqui também juntamente com os colegas da E-Matero, o doutor Valério, o colega Fúvio da E-Pamig, os colegas da secretaria, o Carlos Bovo e a Mariana. No caso do Ima, pediu que eu também falasse em nome deles, mas registrar aqui e também deputado coronel, cumprimentar todos os deputados, é uma satisfação reencontrá-los aqui, os deputados, o deputado Antônio Carlos Arantes, representando aqui, estando como vice-presidente da Assembleia. E é um momento que a gente que tem participado de algumas audiências, falando de Brumadinho, e ouvindo as palavras da Adriana, do Pascual, do Lauzinho, representante da associação, do Edmar. Ficamos muitas vezes sem palavras para externar o sofrimento. nós aqui, nesse momento, falamos de perdas, perdas de bens materiais, mas foram registradas as inúmeras famílias que perderam nesse desastre. E aí a gente pergunta, e sabemos que no relato que eu fui fazer, e talvez eu vou dividir em três momentos, um de umas ações emergenciais, uma a segunda de uma ação que nós estamos fazendo a médio prazo, e a outra pensando no futuro, que eu vou pedir na sequência que o doutor Bovo e a Mariana façam a apresentação do projeto Brumadinho. Mas, no primeiro momento, quando do desastre no dia 25 de janeiro, a secretária logo após o sábado, ela reuniu toda a nossa equipe, a equipe que nós chamamos as vinculadas, tanto a EMATER, a direção da EMATER, da EPAMIG, do IMA, e estabelecemos um plano de emergência frente à situação que ocorreu no momento. Então, já no sábado e domingo, a equipe toda se reestruturou para sair a campo, onde era possível, na área quente não poderíamos adentrar, mas houve a preocupação de que fosse feito um levantamento emergencial das necessidades, no caso de um abastecimento, tanto de alimentação, quanto à água, quanto ao acesso, quanto às energias, quanto à energia, quanto à necessidade de cercar para que os animais não fossem a região que já apresentasse a lama. Então, nesse primeiro momento, concentramos todas as nossas ações nesse levantamento. e, de posse desse levantamento, nós informávamos aos representantes da Vale, e aqui, representado pelo Cabral, que nós tínhamos o contato, registrando esses pontos emergenciais que os produtores manifestavam das primeiras necessidades. No segundo momento, e aí, toda uma equipe foi trabalhada na perspectiva que a secretária orientou e que foi muito debatida aqui, é a questão da segurança do alimento. Nós tínhamos que estar preocupados com a segurança do alimento. Como foi dito por vários deputados aqui, o deputado Inácio, a questão da desvalorização dos produtos. Em um período de quaresma, como nós estamos, nós temos aí Morada Nova como sendo o segundo polo de produção de pescado, um momento em que os produtos são valorizados e, no entanto, uma ação que está prejudicando os produtores. Então, nós concentramos em alguns que nós chamamos planos de ação. E, para que fossem delineados esses planos, nós chamamos uma equipe, também que fizeram parte desse grupo de trabalho, pesquisadores e professores da Universidade Federal aqui de Minas Gerais. Então, a preocupação primeiro foi fazer um acompanhamento para saber dessas regiões, no caso, da barragemã de Três Maria, sobre a qualidade do pescado. Então, nós já fizemos uma coleta. Foram em 63, que nós chamamos unidades, compondo 83 piscicultores, que fizeram coletas sobre o tecido muscular, do fígado, e também das branquias. Todas essas amostragens já foram realizadas e serão repetidas ao longo de seis meses. E todos esses planos foram discutidos, debatidos com a equipe, liderada pelo Cabral, novamente, cito o nome, da realização desse trabalho, e custeada também pela Vale. Então, ficamos preocupados com o pescado, estamos em todo esse processo de análise. no segundo, a questão do leite, porque é uma região que também tem a produção leiteira. Essa semana, os técnicos do IMA estão fazendo a coleta de sangue, urina e leite para fazer análise dos metais pesados, assim como do peixe, também fazendo análise de metais pesados. Então, nós estamos nessa fase de análise de leite que estão a campo e brevemente voltaremos a fazer análise dos pescados, porque foi importante fazer a análise do momento em que não havia nenhuma contaminação na represa de Três Marias e também de retiro baixo. Um outro ponto que julgamos que é importante seria a análise das áreas de irrigação. Então, foram feitas nesse levantamento, foi feita nesse levantamento, mais de 125 propriedades que serão feitas a análise do solo, acompanhando também se existe ou não a contaminação como que iria afetar a fertilidade do solo. Então, essas linhas, nós estamos continuando trabalhando, é um plano. Também teve uma outra preocupação e era a questão da raiva. Com essa alteração que ocorreu, a possibilidade de morcegos deslocando até o número de voos, pela questão de afetar as grutas onde poderiam ter morcegos. Então, nós estamos fazendo uma campanha, o IMA fez todo o mapeamento, coordenou, a Vale está fazendo o trabalho de vacinação, a perspectiva de vacinar quase 20 mil cabeças de bovino e em torno de 1.400 cabeças de riquinos. tem também a vacina contra o butolismo, foi julgado pelos técnicos do IMA a importância de fazer a vacinação desses animais. Outro aspecto que foram levantados e dada necessidade é que as fazendas que foram destinadas como para recolher os animais precisariam de todo um protocolo porque esses animais diferentes espécies chegaram sem uma identidade, ou seja, sem um registro no IMA sobre o estado sanitário, a vacinação, o trânsito desse animal. Então, foi criado todo um protocolo para que esses animais passassem por uma condição de que até no momento da saída desses animais estivessem em condições sanitárias e não houvesse um comprometimento de outros animais. Fomos também pela própria estrutura da EMATER fazer um levantamento das pessoas presentes no acampamento Pátria Livre. Então, nós já fizemos o levantamento de toda a população lá residente, já entregamos ao promotor público, o doutor André, que nos solicitou esse documento, esse levantamento. Ou seja, foram várias ações preocupadas a secretária sempre de que tenhamos dentro de pouco tempo condições de demonstrar a qualidade, a segurança da população em consumir esses alimentos. no primeiro momento, eu sei que são simbólicos, poucas coisas, a secretária Andressa, no dia ou na semana seguinte, a necessidade de um veículo, que ela demonstrou para que tivesse esse deslocamento dos técnicos junto às propriedades, solicitou uma caminhonete, na mesma hora, a secretária disponibilizou uma caminhonete, fez uma doação à prefeitura. Então, são ações, eu sei que as ações são pequenas, são importantes dentro do ponto de vista de assegurar a qualidade dos alimentos, mas eu sei que não resolve. Eu uso sempre uma frase que o Betinho usava, que quem tem fome tem pressa, não é, senhor Edgar? não precisa de soluções mais rápidas, mas, então, eu ponderei alguma coisa emergencial, uma coisa que nós estamos fazendo, estamos fazendo esse monitoramento da qualidade dos produtos, e a outra é numa perspectiva futura, e aí é a questão de flores para Brumadinho, que é uma, é um projeto que o doutor Bovo vai apresentar para vocês, não sei se é oportuno agora, para o final. Então, nós temos que pensar no amanhã, e nós precisamos sonhar. Eu sei que é difícil, eu também, a minha família foi impactada no Correio do Feijão, perdi uma cunhada, perdi toda a propriedade do meu irmão, então, eu sei o que os senhores e as senhoras estão sentindo. Mas, no caso da secretaria e a secretária Ana Maria, ela tem sido enfática conosco de assegurar a preocupação de todas as nossas estruturas para assegurar que os alimentos se apresentam em condições de serem utilizados, e, acima de tudo, preocupados com o amanhã, para trazer, como foi falado pela Adriana, a necessidade de sonhar. Nós precisamos voltar a sonhar. E, acreditamos que um sonho que pode ser construído, não só como as flores, existem outras opções que alguns técnicos têm sugerido, por exemplo, de ao lado, porque não seriam só as flores e vai ser, os colegas vão apresentar a cadeia, a extensão da cadeia, mas também a possibilidade de produção de peixes ornamentais. Mas, isso tudo precisa ser discutido com vocês, que me casaria muito bem as flores com algumas espécies de peixe que, ali, as condições poderiam, climáticas, poderiam ser potencializadas com as flores. Esse é um breve relato e vocês podem contar conosco, dentro da Secretaria da Agricultura, como eu disse, a EMATER, a EPAMIG e o IMA, estamos inteiramente à disposição de vocês para que possamos sonhar juntos em uma abrumadinha cheia de flores. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Albanês, realmente o senhor relatar aqui o impacto na família, o impacto na sua própria família. Acredito que os nossos produtores aqui presentes começam, talvez, a entender as pessoas que nós escolhemos para essa audiência pública para que, realmente, nós tenhamos uma equipe e que, a partir desse momento, a voz de vocês é a nossa voz. E, nesse momento, eu vou passar a palavra para o senhor Marcelo Klein, agradecendo, antes do senhor começar os seus relatos, eu tenho certeza que o senhor já teve experiências em outras comissões dessa casa, mas eu gostaria de, como presidente dessa comissão, deixar aqui o meu modus operandi, como eu penso que nós devemos trabalhar. Isso aqui é a casa do povo, nós somos representantes eleitos pelo povo de Minas Gerais, nós temos as nossas obrigações de ser a voz do povo, mas ser a voz do povo de forma responsável, de forma profissional, mas também trago aqui uma postura e uma atitude que eu carreguei ao longo de toda a minha vida, de uma maneira muito objetiva, de uma maneira muito firme, e, como eu tive a oportunidade de conversar com o senhor de forma muito breve, a minha grande expectativa, que é a expectativa de todos que estão aqui a nos contemplar, é que hoje, prezado senhor Marcelo Cláez, nós saiamos daqui com alguma resposta, com algum alento, para que nós possamos, pelo menos, dizer que antes tarde do que mais tarde. E, nesse momento, eu passo a palavra para o senhor, sabendo que o senhor tem nessa comissão uma parceira no sentido de busca de soluções, mas também uma comissão que será incansável na fiscalização e na busca da representação desses produtores. Nós, e aqui eu falo com o Pascoal, falo com o nosso amigo do SEASA, com o Edmar, com a Adriana, nós podemos ter, não sei se demoramos a entrar na briga, mas, já que entramos, a gente entra para valer. Muito obrigado, senhor Marcelo, o senhor tem a palavra por dez minutos e, quanto mais o senhor desejar, desde que nós consigamos os nossos objetivos. Pois não. Boa tarde, senhor deputado Coronel Henrique, em nome do qual eu cumprimento os demais deputados de autoridade presentes, a senhora Andressa, secretária de Brumadinho, cumprimento também todos os representantes de instituições, de movimentos sociais, os produtores rurais aqui presentes também. Eu queria começar me apresentando, eu sou Marcelo Klein, eu tenho 50 anos de Vale, dos quais 27 na Vale, fui trainee de 1992 e fui deslocar a partir do dia 25 de janeiro para ajudar na reparação e no acolhimento das famílias e na gestão de todas as consequências desde o rompimento da barragem de Corro do Feijão. Então, eu morava em Vitória e desde o dia do acidente eu tenho estado aqui e fiquei agora deslocado definitivamente e a Vale criou uma diretoria de reparação que vai cuidar de Brumadinho, sede e da bacia do Paropé para os municípios afetados e também os municípios evacuados. Os senhores são cientes que a gente também tem uma situação de outras barragens em nível de segurança de alerta elevado e a gente tem provocou a evacuação em alguns municípios. Então, isso é uma estrutura organizacional da Vale que está ligada direto ao presidente, eu estou aqui falando o nome do presidente Terino, que é o senhor Eduardo Bartolomeu, e a minha explanação está muito parecida na lógica do senhor deputado Albanese, na questão de ações emergenciais, ações de reparação e ações de desenvolvimento. Então, eu queria, coronel Henrique, agradecer o nível educado e propositivo em relação a gente construir soluções, acho que essa é realmente uma oportunidade excelente para a gente escutar as demandas, as angústias, onde a maior dificuldade que vocês estão enfrentando. A dimensão dos danos foi enorme, e só vocês que sentiram isso conseguem entender. Eu fiquei, desde o dia do rompimento, o dia seguinte, nessa ação de conhecimento em Brumadinho, fiquei lá por três semanas, duas semanas e meia, acolhendo as famílias, então, convivi muito de perto com toda a dor, com os primeiros momentos com a expectativa ainda de mais sobreviventes, depois que a medida a gente foi entendendo a dimensão do acontecido, toda a dificuldade com o primeiro luto e a necessidade de retomar a vida com tantos aspectos da vida impactados, e agora também ainda acompanhando os 48, as famílias que ainda estão na expectativa da identificação dos corpos que não foram reconhecidos ainda. Do ponto de vista de emergência, a primeira medida que a gente fez na perspectiva agropecuária foi suprir aqueles insumos emergenciais que foram interrompidos por conta do rompimento. Então, água para consumo humano, água para lavoura, água para animais, ração, então, a gente tem uma série de estatísticas, não vou falá-las aqui, tem a intenção também na propaganda, a intenção é prestar contas da sociedade, então, uma série de medidas emergenciais para a gente conseguir fazer adequação principalmente no cuidado com os animais. Instalamos um hospital veterinário no Corpo Feijão, com estrutura até para cirurgias, toda a distribuição de água, tanto para irrigação quanto para consumo próprio e rações, foi o principal efeito. Mais recentemente a questão das vacinas, 27 mil cabeça de gado contra a raiva, contra o botulismo, desde a parte da emergência até a parte da reparação. Perceba que, claro, está todo mundo ansioso para retomar a sua vida, retomar a normalidade na medida do possível, e é muito bacana saber que todo mundo aqui quer retomar a sua dignidade, retomar a sua força produtiva. Então, ninguém quer assistencialismo, e essa é a prioridade da Vale também, como a gente pode acelerar o resgate das condições dignas, saudáveis, de gerar a economia num ramo tão importante como a agricultura familiar. Então, passados praticamente três meses desde o acidente, eu sei que é um período longo, mas a construção dessa resposta foi feita da seguinte maneira, nós começamos a montar uma composição de indenização, essa indenização envolve o quê? Eu falo composição porque são vários elementos, é a composição de danos morais, danos materiais e danos de lucro cessante, o impacto que vocês tiveram pela interrupção da produção de vocês e o transtorno que isso vem causando. Então, essa construção dessa composição de indenização foi feita e submetida em várias rodadas à defensoria pública e essa questão já foi um acordo sigiloso. Na verdade, nós desenvolvemos uma opção para as pessoas atingidas que querem uma solução extrajudicial, rápida, séria, com velocidade e foi submetida à defensoria pública para que houvesse a validação dos parâmetros técnicos. Então, em termos de qual o valor adequado para cada tipo de perda, foram considerados e discutidos os melhores valores acima de qualquer jurisprudência no Brasil, ou seja, o histórico de tudo que já foi pago em situações parecidas para cada tipo de dano. Então, essa composição que está presente no termo de compromisso com a defensoria pública do Estado de Minas Gerais, ele tem valores nominais para cada item acima de qualquer jurisprudência histórica e esse acordo funciona da seguinte forma, qualquer atingido pode procurar a defensoria pública ou constituir um advogado próprio e procurar diretamente a Vale. Nós instalamos no dia 11 de abril agora, na quinta-feira passada, o posto para tratamento das indenizações. O posto da Vale fica na rua Quintino Bocaiúva, 147, Brumadinho, e a defensoria pública tem o seu próprio posto também, que fica na rua Oligisto, 197, em Estela Passos. Então, são duas unidades independentes, dando a opção para atingido, para ser atendido e ter a sua situação gerenciada e todo esse pacote de indenização ser construído para a defensoria pública, ser a participação da Vale, ou vocês constituem um advogado próprio de confiança de vocês e vêm até a Vale nesse outro escritório que é independente. Os cuidados que foram tomados nesse acordo, os requerimentos comprobatórios, a quantidade de coisas que vocês vão comprovar é mínimo, é bem mais simples do que o tradicional. A gente sabe até porque muitos de vocês não têm nem resgate de acesso aos documentos históricos em relação à comprovação das suas atividades. Mas, assim, está bastante flexível em termos do que vocês têm que comprovar que era a sua atividade antes, como vocês entendem que vocês foram impactados, e aí, composto esse dossiê, depois, todos os aspectos, materiais, morais, principalmente o lucro cessante que é muito individual, cada um tinha um nível de produção, tinha um determinado preço de produto, uma quantidade, uma escala. Então, por isso, que o tratamento é individualizado, porque cada drama é um drama e cada história de reparação é uma história e um valor de indenização. Constituído esse dossiê, esse conjunto de informações cobrindo tudo que vocês entendem que precisam ser ressarcidos, a Defensoria Pública pode montar um dossiê ou o advogado, junto com a Vale, monta também. De qualquer maneira, isso vem para a Vale, depois que a Defensoria prepara esse conjunto todo, vem para a Vale, e a gente vai aplicar todos os parâmetros dessa composição de danos. Tinha tanto de produção, vendia tanto, faturava tanto, a receita era essa ou aquela, e vai ter um valor composto de vários elementos, reparação de danos morais, danos materiais, lucro cessante e perda de receita. E aí, depois disso, depois de alguns dias, a Vale devolve isso para vocês, vocês vão avaliar com a orientação do defensor público ou do advogado. Podem ter algumas indas e vindas do ponto de vista de esclarecimento, eu queria entender melhor esse parâmetro aqui, essa conta, para mim, não está certa, toda essa parte normal, negocial, em cima desses parâmetros estabelecidos. E, fechado o acordo, vocês têm três dias para reflexão, ou seja, está pronto, me dá três dias para pensar se eu quero assinar. E, depois de assinado, você tem mais sete dias para se arrepender de ser nenhuma perda para vocês. E, depois que esse acordo é fechado, ele vai ser homologado em juízo, você tem que passar ainda por um juízo. Então, esses cuidados todos são para dar um caráter de total isenção, tirar qualquer suspeito em relação à coação da Vale estar pressionando para fazer acordos individuais, para desmobilizar a força coletiva, não é isso, é oferecer a vocês um caminho alternativo, extrajudicial, de acordo em cima de valores que a gente construiu e entende que são muito competitivos. O aspecto mais importante, se ao longo do tempo houver uma ação coletiva que dê ganhos maiores do que os acordados nos acordos de negociação individuais, vocês também têm direito à diferença em relação aos ganhos coletivos. Então, a gente entende que é uma arquitetura de indenização construída que protege o atingido e dá um caminho de velocidade. Então, a questão de ser sigiloso, fomos à Defensoria Pública entendendo que ela tem representatividade para defender os atingidos e está aí de pé hoje, desde o assinado dia 5 de abril, esse termo de compromisso com a Defensoria Pública. Foi enviado ao Ministério Público no dia 12 de abril também. Agora, os valores específicos de cada linha não são revelados porque, primeiro, para proteger o atingido, para não gerar especulação, os valores, na hora que fizer a composição completa, eles dão um valor expressivo, e a gente não quer gerar efeitos colaterais em relação à especulação, em relação a importunos que os atingidos vão sofrer em função de especulações sobre o valor total a ser recebido. Em relação aos 15 mil reais, 82 produtores rurais receberam 15 mil reais, foi uma ajuda emergencial, uma decisão da Vale, enquanto essa construção do modelo de indenização estava sendo feita, uma maneira de dar algum alento e alguma ajuda aos impactados foi essa indenização de 15 mil reais. Sobre a indenização definitiva, queria dizer que o acordo já contempla a indenização para meieiros, arrenatários, parceiros, lucros cessantes, estoques, os endividamentos contraídos nos últimos 90 dias em função da ruptura da normalidade, então a nossa referência é sempre 24 de janeiro ou 25 de janeiro de manhã, ou seja, quando a vida estava normal, qual era a minha condição, qual era o meu prognóstico de receitas, como seria a minha vida normal fora de um impacto desse, e qual o transtorno todo que foi causado, como se transforma todas essas perdas em valores monetários. Isso, então, é a segunda etapa, tivemos a emergência, tivemos a reparação que era traduzida na indenização. E tem a terceira fase que é a reconstrução, que é o desenvolvimento. Como a gente resgata em Brumadinho as diversas vocações econômicas que tem, se substitui as atividades que foram impactadas por outras para voltar a gerar renda, e aí, então, a gente conta com o apoio da Ematerra, da Epamig, do ponto de vista dos aspectos que afetam mais vocês produtores rurais, para fortalecimento da produção, para a gente pensar maneiras novas de distribuir, de fomentar a produção rural. Então, de uma maneira geral, eu acho que o momento dessa audiência é muito propício, porque, se fosse semana passada, antes do dia 11, ou antes do dia 5, eu diria que o processo de indenização está quase pronto. Então, ele foi realmente assinado no dia 5, nós precisamos de alguns dias para constituir esses postos de atendimento, para receber as pessoas. Então, no dia 11, esses postos começaram a funcionar, a Defensoria Pública teve que ter seu tempo também para se estruturar, e agora a gente já está começando a fechar os primeiros acordos, já tivemos notícias de que alguns advogados já estão procurando a Vale ou a Defensoria, falando em nome de produtores rurais, e a gente entende que, estando o dossiê todo pronto, em 10 dias úteis os pagamentos serão efetuados. Então, esse é o caminho, ele demorou 90 dias para ser construído, mas a gente entende que a qualidade dos parâmetros que estão embutidos nessa proposta de indenização, vai dar mais velocidade e, a partir daí, a gente pode deslocar para o terceiro capítulo, que é o capítulo da retomada, do desenvolvimento, do fomento da produção e do retorno da pujança e do desenvolvimento dentro da produção, tanto rural quanto comercial, dos moradores de Brumadinho. O senhor disse que teria uma data e um endereço, o senhor realmente cumpriu, acredito que nós já temos um endereço. Eu posso repetir, se for o caso. Eu acredito que a Adriana já tenha anotado ali, pode passar para o resto pessoal, a Andressa também. Isso está sendo divulgado também. No momento dos debates, senhor Marcelo, acredito que existirão questionamentos e nós vamos guardar isso para o momento oportuno. Solicito que as pessoas já possam fazer seus questionamentos que o Marcelo estará aqui na mesa para essas respostas. Gostaria de registrar a presença aqui do senhor Geraldo Magela. Muito obrigado, prazer revê-lo, representando a Osseng. Acredito que, após a apresentação do nosso projeto, com perspectivas de futuro, o senhor terá muito o que contribuir. Deputado, só uma parte a mais. Dentro dessa estruturação, dessa diretoria de reparação ou desenvolvimento, estamos definindo o nome ainda, o foco é muito territorial, ou seja, uma presença forte, maior ainda da Valeia em Brumadinho, com os executivos bastante graduados, para, de fato, estar próximo do atingido e nos municípios evacuados também. Então, nós estamos acabando essa estruturação, então, a gente está ainda muito no back office, trabalhando muito aqui em Belo Horizonte mesmo para fazer essa rede de proteção emergencial. Estamos construindo agora essa proteção e essa reparação perene. Então, vai ter uma mudança, um fortalecimento da nossa presença em pessoas com o poder de tomar decisão, em Brumadinho, para acelerar todas as diversas frentes. E essa construção desse projeto de legado, qual vai ser o futuro, como é que a gente revitaliza Brumadinho, é também uma construção com vários atores, e a gente se dispõe a participar também, contratar estudos em relação a que tipo de atividade econômica tem um fit, tem um match bom com Brumadinho, possibilidades de construir um futuro novo. eu estive visitando o Parque das Cachoeiras e o Correio do Feijão, que foi uma das áreas mais afetadas com a tragédia, um palco de resgate de muitos corpos e todo aquele estresse de helicópteros, todo o trabalho heróico dos bombeiros, e foi muito gratificante ver que, na fala da comunidade, eles desenham um futuro com a Vale, como é que a gente recomeça uma história. Então, para mim, foi muito emblemático isso, de tudo isso que eu tenho vivido esses últimos 90 dias, foi depoimento de duas populações tão atingidas, como o Correio do Feijão, a parte das Cachoeiras, Pires, pensando num futuro de produção, de retomada, de distribuição de renda, de dignidade. Então, eu quis citar isso aqui, porque, na hora que eu vi todos os relatos aqui em relação a queremos dignidade, queremos resgatar nossa força produtiva, não queremos migalha, foi exatamente o que eu escutei da comunidade na ponta afetada. Então, acho que essas posições são muito convergentes e é disso que o Brasil precisa de verdade, força produtiva, seriedade e diligência para fazer as coisas acontecerem. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelo. Ressaltando, o Marcelo disse, ele estava em vitória, então, ele veio só para cooperar, então, entendo que ele é um parceiro nesse momento de reconstrução de Brumadinho e eu vou manter o foco dessa comissão e dessa audiência e agora, prezado, doutor Albanês, eu solicito que o nosso pessoal da SEAPA possa nos brindar aí com a apresentação desse projeto. O Carlos já está aqui na mesa. Eu fui contemplado na quarta-feira passada com esse projeto, Pascoal, Adriana, Edmar, Ladislau, a nossa produção agropecuária, ela é enorme, nós temos diversas alternativas, mas eu falo que uma longa caminhada começa de um primeiro passo e nós temos que ter capacidade de decisão, nós não podemos ficar esperando o tempo passar e o que nós vamos fazer. Então, a partir dessa conduta de uma decisão rápida, até para que podermos ter de onde recomeçar, agradeço novamente a nossa secretária, que desde a nossa primeira conversa, ela é muito sensível, tinha menos de um mês do acontecido, foi lá no dia 25, foi um mês do acontecido, 25 de fevereiro, no dia seguinte eu fui a Brasília, me reuni lá com o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que de pronto também achou o projeto muito interessante, mas desde já, Carlos, eu ressalto a todos que é um projeto, estamos na fase inicial e justamente vocês de Brumadinho fazem parte desse projeto, esse projeto existe para vocês, também os que estão lá na plateia nos assistindo, só com o consentimento, com a aceitação e do entendimento que esse pode ser um dos caminhos para o futuro da agropecuária em Brumadinho, é que o projeto seguirá, porque ele existe em função de vocês. Então, Carlos, agradeço a sua presença e a da Mariana e você tem aí o seu tempo e eu solicito que o pessoal vire, que está sendo apresentado lá atrás, o projeto Flores para Brumadinho. Pois não, Carlos? Boa tarde, coronel, boa tarde a todos. Como o coronel colocou, isso aí foi uma proposta secretária de Agricultura. É uma ideia inicial, não está um projeto formatado ainda, é uma proposta e, a partir da dinâmica que a gente apresentar, vocês vão ver a questão da viabilidade ou não e discutir, que é o mais importante, com os agricultores do município para ver se é um projeto que realmente atenda a realidade do município, que não adianta levar uma coisa de cima para baixo, que não vai de encontro com os anseios e as expectativas do município. Então, por que a questão da floricultura, pessoal? A Mariana, nossa técnica especializada em floricultura, ela ajudou na construção dessa proposta e a floricultura é uma cadeia que ela dinamiza, ela não é só flores, ela dinamiza uma série de cadeias em paralelo de insumos, de mão de obra, de floricultores, uma série de outras cadeias que dinamizam a economia local, onde a gente tem polos de flores no país, a gente vê o potencial de desenvolvimento. É uma atividade que você consegue trabalhar em pequenas áreas, a gente vai mais para a frente o tipo de mão de obra utilizada, então, é uma cadeia que dinamiza e potencializa a questão da renda e agregação de valor ao produto. Um outro ponto importante, assim, é a questão simbólica, a gente está levando uma coisa bela, que é a flor, para o município, onde aconteceu um desastre, uma coisa que a gente não pode esquecer, mas a gente precisa tentar apaziguar e minimizar esse impacto com alguma coisa que caracterize essa nova fase do município. Como a Ubanez colocou aqui os participantes daqui do evento, a gente está fazendo as ações emergenciais, a gente tem que pensar no futuro, então, a proposta das flores é um passo para a frente. Então, alguns dados do cenário nacional da questão da floricultura, é uma atividade hoje que emprega por hectare cerca de 10 a 15 funcionários, então, gera emprego no campo, é uma atividade que em área pequena você gera emprego, hoje tem mais de 120 mil famílias empregadas nessa cadeia a nível nacional. Outro detalhe interessante, que 80% da mão de obra são de mulheres nessa atividade, então, é uma atividade que você envolve a família, e hoje, no país, a gente tem um cenário de cerca de 19% das famílias envolvidas são agricultores familiares, como eu coloquei para você, em áreas pequenas você consegue uma produtividade, uma renda que dá uma qualidade de vida boas famílias que trabalham com essa atividade. Hoje, no Estado, vamos cenar um pouco do Estado, a gente tem 645 hectares de produção de flores, hoje, mais ou menos, 580 produtores envolvidos nisso, famílias de produtores, e estão distribuídos naqueles polos ali, na região do Mucuri, Teoflotônio, a região metropolitana, a região de Brumadinho, a região produtora ou entorno de Brumadinho, a gente já tem a cultura da floricultura, que comercializa aqui, principalmente aqui na região metropolitana, e as vertentes, Caparaó, Amato, Sul de Minas, então, são algumas regiões do Estado que já têm esse potencial. Um outro detalhe interessante destacar para vocês, pessoal, é que Minas Gerais é o segundo maior produtor de flores do país, a gente só pede para São Paulo, e é um dado que, normalmente, a gente acaba não valorizando e não utilizando. E é uma cadeia, como eu coloquei para vocês, extremamente com potencial de dinamizar a economia local e regional. O objetivo do projeto, como a gente colocou aqui no início, é o quê? É uma alternativa para diversificar a atividade produtiva da região. A gente não quer tirar as outras atividades. A ideia é somar as atividades já existentes no município, ela ser uma opção a mais de renda para os produtores, uma maneira do produtor agregar o valor e ter uma outra atividade complementar. Como vocês sabem, na agricultura familiar, uma das características principais da agricultura familiar é a diversidade da produção, e isso para garantir a sobrevivência e qualidade de vida. Aí, é só um mapa para exemplificar qual é a região que a gente está pensando, e a ideia é que esse leque, esse círculo, pode aumentar de acordo com o interesse e a demanda. A ideia é trabalhar embrumadinho no entorno e ao longo da calha do Paropeba, onde tiver o interesse, tiver as condições propícias para a atividade a gente avançar. E agora a gente entra um pouquinho na dinâmica de como a gente pensa se esse projeto for viável para o município, for do interesse do município, como que seria a implantação. Tem dois momentos ali de avaliação, um primeiro momento que a gente já começou a fazer, a ideia de ter um prazo de uns dois meses para conclusão, é um estudo prévio de viabilidade técnica e de mercado. É viável plantar flor nesse lugar? Tem mercado para escoar essa produção? Então, é um estudo que vai ser feito em parceria com o sistema de agricultura, Epamig, Emater, envolvendo o Seng, Sebrae, todos os parceiros que tiveram dispostos a participar, para a gente realmente ter um primeiro momento, primeiro retrato da viabilidade desse tipo de projeto na região. A gente tem uma sinalização que é viável porque se produz flor nessa região e tem mercado aqui em Belo Horizonte, produção em uma escala um pouco menor hoje. E aí, tendo esse estudo em mãos, a ideia é fazer alguns seminários na região, em Brumadinho, nos municípios vizinhos, discutindo, apresentando esse resultado, apresentando o potencial da floricultura e discutindo com os agricultores e a comunidade se isso realmente é do interesse da comunidade, é do interesse dos agricultores, se isso é viável e se eles têm interesse de entrar no projeto. Tendo interesse, a gente vai avançar para um outro etálogo. Paralelo a isso, tendo interesse, os agricultores confirmando, a ideia é contratar uma consultoria para fazer um estudo mais qualificado, mais aprofundado, porque a proposição da secretária é criar um polo de produção de flores com foco na exportação. Então, esse estudo é um estudo de médio prazo, é um estudo que vai ser de imediato e um trabalho também na linha de industrialização, principalmente com foco em cosméticos, pensando no polo de floricultura. Como eu coloquei, é médio e longo prazo esse trabalho. O de curto prazo é esse diagnóstico e avançar com a implantação da cultura de flores na região. Aquela etapa é uma etapa de planejamento e análise de viabilidade. E aí, tendo a análise de viabilidade, tendo o interesse da comunidade em participar, qual que é a ideia? Seleção das famílias, se identificar quais as famílias que têm interesse em participar disso. A família, sinalizando o interesse, fazer um diagnóstico na unidade produtiva dela, ou aquelas famílias que estão sem unidade produtiva, quando adquirirem a unidade, for resolvido esse passivo, aí, na unidade que ela for fazer esse trabalho, fazer um diagnóstico do potencial daquela atividade, naquela propriedade, elaborar um projeto produtivo e, a partir do projeto produtivo elaborado, você começa um trabalho. A ideia do projeto é um projeto de três anos no primeiro momento, onde você vai dar assistência técnica continuada, com visitas constantes de técnicos da matéria e de outros parceiros nas propriedades, e atividades coletivas que a gente colocou ali, que são o quê? Capacitações, capacitação no manejo da cultura das flores, capacitação na agregação de valor para esse produto, capacitação na comercialização, no cooperativismo, então, todo um trabalho de preparação dessas famílias para a entrada no mercado. Realização também de intercâmbios, pegar essas famílias interessadas aqui e levar em regiões produtoras, para vocês conhecerem outras experiências de sucesso, conversar com os agricultores familiares que estão trabalhando com isso e ver se realmente é viável, se realmente é interessante para vocês. E aí, intercâmbios, capacitações, dia de campo, uma série de atividades coletivas ali para potencializar, qualificar os agricultores dessa região. Paralelo a isso, no início da implantação, depois da seleção das famílias, a gente vai estar envolvendo a pesquisa nisso, que é a EPAMIG, com a implantação, seleção e implantação de unidades de observação, onde vão se implantar algumas variedades de flores ali, e, a partir dali, fazer um acompanhamento, vendo a adaptação daquele tipo de planta para a região, qual que é mais adequada, qual que é mais produtiva, qual que tem mais mercado. Então, é um estudo que a EPAMIG vai entrar no primeiro momento ali, acompanhando, junto com a ciência técnica, e servindo essas unidades como referência para todos os produtores do projeto estarem visitando e aprendendo tecnologia e levando para a propriedade. Esse projeto, ele é casado também, pessoal, com a questão do turismo. Então, se a gente está falando de flores, é uma coisa que atrai. A gente vê o próprio Inhotim, que atrai as pessoas para lá. A gente vê o Lambra, ali em São Paulo, atrai. Então, a ideia aqui é você agregar esse potencial de atração de turistas para a região, aproveitando até o Inhotim que está lá, e criar ali dentro um memorial. A gente deu um nome, o nome tem que ser discutido com a comunidade, mas é só uma ideia. O Jardim da Paz é um memorial em homenagem às famílias, um local ali de você prestar homenagem em aquelas famílias. Dentro desse parque, onde a gente vai ter esse memorial, a ideia é ter jardins temáticos, com flores da região de Minas Gerais, você tendo vários jardins ali, mostrando essa cultura da floricultura no Estado. Um espaço Flores, que é um espaço de evento, para a realização de eventos para a floricultura e outros eventos culturais dentro desse espaço. E também já tem um projeto, tendo trabalhado, de um trem que sai da estação e faz a ida até lá ao Inhotim, não é isso? Até Marinhos. Até Marinhos. Isso. A ideia, ao longo desse trajeto, dessa linha férrea, a proposta da secretária é a gente ter um projeto, projetos paisagísticos ao longo da linha férrea, para ser um atrativo a mais para as pessoas quererem ir visitar, conhecer esse tipo de trabalho desenvolvido na região. Um outro ponto importante, como a gente falou, a gente quer criar um polo de referência, de excelência na produção de flores na região. Então, a gente precisa do quê? Da pesquisa. A proposição da secretária é implantar um campus experimental lá em Brumadinho, para pesquisar, uma fazenda lá, para você estar pesquisando inovações, novas variedades de flores, para você estar multiplicando isso. Ser um lugar onde o produtor vai consultar, buscar tecnologia e, a partir daí, a gente ter uma produção em escala, em qualidade, pensando no mercado externo também. cooperativismo, pessoal. Então, é um trabalho, a gente vai trabalhar individualmente com produtor, assistência técnica, mas, para ganhar corpo, ganhar sustentabilidade, isso, a ideia é trabalhar a formação de associações e, assim, quando elas estiverem bem estruturadas, você avançar para cooperativas, visando comercialização, facilitando a compra de insumos, a venda de maneira coletiva, equipamentos ali para você usar de maneira coletiva. então, a ideia é fortalecer essa cultura do cooperativismo, que todos os grandes projetos de floricultura que a gente conhece no país, você tem um dedo ali no cooperativismo forte nesse trabalho. E aí, a partir do projeto definido, do tipo de planta, do que for necessário, a gente vai pensar em investimento. Que tipo de investimento vai depender muito do estudo que a gente identificar? E ali vai nortear. A criação, ali, alguns exemplos, a compra de insumos, o material das unidades de observação que a IPAMIG vai estar implantando, a criação, a montagem, a estruturação de um viveiro municipal e de viveiros e estufas individuais para a produção de mudas e flores para comercialização. Aí, containers refrigerados, câmaras frias, os carrinhos para transporte, as flores, caminhão-baú. Isso vai depender muito do tipo de projeto que o estudo vai sinalizar para a gente. Então, a ideia, a partir do estudo, a ideia não é ser uma coisa correndo, é fazer um projeto de médio prazo, você trabalhar a implantação da cultura, da floricultura no município e, a partir daí, ir direcionando ela para ela ganhar um volume, força. E, como eu coloquei no início para vocês, a ideia é diversificar, não é a gente deixar de produzir o que a gente trabalha hoje lá, é agregar um produto a mais, uma atividade a mais dentro da atividade dessas famílias no município. E, em termos de mercado, só destacando, o Lazinho está aqui, a gente já está em negociação com o SEASA, no MLP, que é um espaço da Secretaria de Agricultura, para a implantação no mercado de flores. Então, é mais um espaço de comercialização de flores que a gente vai ter aqui na região metropolitana e é um espaço onde o produtor vai conseguir levar a flor produzida lá, embrumadinho, se for a vontade dos produtores, para comercializar aqui dentro da região metropolitana. aqui é um cronograma, não vou entrar em detalhe, pessoal, como eu coloquei para vocês, são 36 meses, a etapa ali de avaliação, de planejamento, aquela dos diagnósticos, dos seminários, depois a etapa operacional onde a gente vai começar a fazer as atividades de campo ali, as visitas técnicas, os cursos, os intercâmbios, e aí vai a segunda etapa da atividade de campo e todo final do ano, em todo momento, a gente faz uma avaliação com os produtores se o projeto está atendendo a expectativa, se não está, como que a gente tem que mudar todo o projeto, a ideia, pessoal, é uma construção participativa e coletiva para ser uma coisa que realmente vai de encontro com a necessidade de vocês, porque não adianta ser um projeto que não atende a demanda. Deputado, então é isso, a ideia do projeto de maneira bem sucinta, sendo bem objetivo, é essa, é uma alternativa a mais para a gente pensar em uma diversificação de uma atividade para o futuro, para a região de Brumadinho e o município. Obrigado. Muito obrigado, Carlos, por essa apresentação, a Mariana, que também ficou quietinha ali, mas que é a mãe da criança, agradeço enormemente, eu vou, antes de passar a palavra, eu gostaria agora que o pessoal do SEBRAE, do EPAMIG, pudessem se manifestar especificamente a respeito do projeto e também nosso amigo Geraldo Magela da Osseng, de uma forma bem breve. Eu informo a todos que essa audiência pública está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, viu, Carlos, o seu projeto foi ao vivo para o Estado todo, nós estamos ao vivo, nós também, eu preciso registrar aqui, nós temos a participação, é uma audiência interativa, as pessoas mandam perguntas pela internet, diversas perguntas já chegaram e a grande maioria delas já foi respondida aqui durante as falas do doutor Albanês, perguntando quais foram as ações práticas da Secretaria de Estado de Agricultura desde que houve a tragédia de Brumadinho, eu acredito que a Raquel já tenha sido contemplada com essas respostas, o senhor citou aqui com relação ao pescado, com relação ao leite, com relação à raiva e todos os cuidados que a Secretaria de Agricultura tomou, também outra pergunta dizendo que o plantio e a comercialização de flores precisa ser viabilizado como uma alternativa de sobrevivência para esses agricultores, acredito que foi justamente a apresentação do Carlos nesse momento, outra pessoa se solidarizando com esse projeto sobre o plantio de flores, que é mais uma alternativa viável para uma região arrasada, penso que estamos alinhados com o nosso público e vou passar a palavra agora primeiro para o Fulvio, falando sobre a nossa EPAMIG, que estará muito envolvida e também tem certeza que, como o Carlos citou aqui o tempo todo, é mais uma alternativa para Brumadinho e, certamente, com esse projeto sendo instalado lá, a presença dos técnicos, a presença da EPAMIG certamente irá otimizar toda a nossa cadeia da agropecuária. Você tem a palavra e cinco minutos. Boa tarde. Primeiro, gostaria de, na figura da secretária Andrés Jardim, saudar todas as pessoas da mesa, todos os produtores e os participantes e audiência. Gostaria de ressaltar, coronel Henrique, o agradecimento, o convite do nosso presidente Trazilbo. Ele, logo que ficou sabendo, ele sabia que ele estaria em viagem, mas fez questão de que a gente tivesse representado aqui e até ressaltar a comitiva lá da EPAMIG que esteve aqui, o Sérgio Evandro, nossa chefe de gabinete, também agradecimento da atenção que a gente tem visto dos senhores com a questão da EPAMIG. E, na oportunidade, também vou aproveitar e tomar uma liberdade só de fazer um esclareçamento com relação a essa ação emergencial, que, na verdade, foi uma demanda da CEAPA para as suas vinculadas, com o custeio da Vale, que se refere realmente a um levantamento de dados com metodologia científica e vai ter um tratamento estatístico adequado, mas que é limitado aos pontos que, aos aspectos que a gente vê necessário para se prover informações seguras para a sociedade sobre a produção dos agricultores. Mas, destacar que, em um segundo momento, a gente vê a EPAMIG com potencial de participar de estudos mais elaborados e de atividades para essa retomada da atividade agropecuária. O exemplo de Mariana, a EPAMIG esteve envolvida, tem as questões das unidades demonstrativas, de demonstração, e esse projeto Flores para Brumadinho, a gente vê como uma ação nem nesse sentido que vai ser muito importante e a gente só tem que colocar a EPAMIG nessa questão de tentar atender aos agricultores com o suporte da Vale, claro, e agradecer a atenção para benizar a iniciativa. Muito obrigado, Fulvio, nossa EPAMIG, estamos em outras lutas aqui na casa a respeito dos recursos do governo do Estado para a nossa FAPEMIG, financiamento das pesquisas, editais direcionados, então deixo um abraço para você, um abraço para todo o pessoal da EPAMIG, certos de que temos a certeza da importância desse órgão e somos a voz também da EPAMIG, da pesquisa, da ciência, da tecnologia e da inovação aqui dentro dessa casa. Muito obrigado, passo a palavra agora para o senhor Renato Lana, analista tech do SEBRAE, a quem eu novamente reforço, mande um abraço para o meu amigo doutor João Cruz. Tem a palavra aí, cinco minutos, Renato. Boa tarde a todos, obrigado, coronel, deputado Henrique, em nome da família SEBRAE, a gente queria demonstrar toda a nossa sensibilidade com o ocorrido, nós estamos muito envolvidos nesse primeiro momento no trabalho de gabinete, de análise, porque a gente também quer respeitar o momento do município, queria aproveitar para mandar um abraço para o prefeito, o Neném, o Ricardo, na secretaria de governo, Fernanda Andresa, e dizer que o SEBRAE está com dois olhares hoje para o município, uma é a ação emergencial, principalmente esses empreendedores que foram afetados hoje, inclusive, essa semana nós estamos com um funcionário do SEBRAE visitando empresas, entendendo quais os problemas, as dificuldades que elas estão passando, na semana que vem nós estaremos com um consultor financeiro, já com a agenda toda preenchida para fazer esse atendimento emergencial, então a gente vem já planejando essas ações de curto prazo. E pensando o município a médio e longo prazo, nós estamos conversando com o pessoal da FIDEFIEG, BDMG, Secretaria de Estado, para a gente pensar num plano de desenvolvimento econômico do município, Brumadinho 2030, enfim, o horizonte que vocês quiserem definir, onde a gente vai ajudar Brumadinho a construir uma trilha, uma estratégia com foco na diversificação econômica, que as grandes empresas, a atividade mineradora, ela seja mais uma opção. Então, a gente quer fazer um trabalho de planejamento a longo prazo e, principalmente, trabalhando na base, para que os jovens que estão hoje na cidade, eles continuem com vontade de empreender, de trabalhar, de ter a sua ocupação no município. Então, a gente pretende fazer um trabalho de cultura empreendedora muito forte. E, paralelamente a isso, a gente já vem conversando com a Fundação Vale para a gente fazer um convênio e já fazer um atendimento imediato às 800 crianças e jovens que são atendidas hoje pela Estação do Conhecimento. Além de conversas com a Secretaria de Estado da Educação e com a Secretaria Municipal de Educação também para a gente fazer um trabalho de base. E, pensando na porção leste, nordeste, sudeste do município, onde você tem um eixo de cultura e de turismo e de agricultura familiar muito forte, que não foi atingido, mas foi afetado, a gente também vem fazendo um trabalho com eles de repensar a atividade turística no município. Inclusive, eu saio daqui já correndo, a gente tem uma reunião hoje com 20 empreendedores de Corrego do Ferreira, que é distrito de Piedade dos Gerais, conectado com Casa Branca, para a gente já levar uma proposta de trabalho para eles. Então, a partir desse terceiro mês que começa a se fechar, o SEBRAE já vem colocando o carro na rua, respeitando o tempo de Brumadinho. E foi ótimo encontrar aqui também com os produtores rurais, o SEBRAE tem várias soluções hoje, a gente já vem conversando com o SENAR, com o EMATER, o nosso presidente do Conselho Deliberativo, o doutor Roberto Simões, do Sistema da Federação da Agricultura, já colocou o SEBRAE toda à disposição, eu vou deixar aqui o meu cartão de visita com vocês, já para a gente iniciar a partir da semana que vem também as primeiras agendas, alinhadas com os órgãos de pesquisa e estudo que estão aqui. Não tem muita coisa pronta, a gente pretende principalmente escutar o município e trazer aquilo que o SEBRAE pode contribuir. Mas, com certeza, vocês podem contar com o SEBRAE do Estado inteiro, e o SEBRAE Nacional também já se prontificou a dar toda essa atenção para o município. Muito obrigado, Renato. eu solicito, desde já o SEBRAE, um olhar todo particular para esse potencial de empreendedorismo do nosso projeto Flores para Brumadinho, porque ele envolve toda uma cadeia, não são somente flores, tem todo o impacto do turismo, nós também temos a oportunidade de estar trabalhando na comissão pró-ferrovias mineiras e trabalhando para a reativação desse trem de passageiros. São dois trens, é um trem de passageiros da Praça da Estação até Brumadinho e um trem turístico que vai do Belvedere até Iotim. São duas vertentes, mas eu confesso que a minha briga maior, apresado Geraldo Magela, é para nós reativarmos o trem de passageiros, para que a gente consiga viabilizar mais possibilidades de deslocamento para a população de Brumadinho. Então, são dois ramos e a Vale, através da MRS, o empresário Marcelo está envolvido nisso, nós já tivemos sinalizações positivas na semana passada com respeito à reativação desse trem de passageiros. Passo agora a palavra para o meu amigo Geraldo Magela, que certamente através da Osseng tem muito a contribuir juntamente com o Sebrae para os nossos amigos produtores rurais de Brumadinho. O senhor tem cinco minutos. Boa tarde, deputado, na pessoa de quem cumprimento da mesa, e ressaltar aqui a nossa disposição do Sistema Osseng juntamente com todas as demais instituições do Estado, a partir dessa sintonia fina que temos aqui com a Comissão de Agropecuária Agroindústria da Assembleia Legislativa, muito bem dirigida por vossa excelência, no sentido de ressaltar aqui o compromisso do sistema cooperativista de contribuir dentro das suas peculiaridades, capacidades, das suas especificidades para a implementação de projetos que sejam estruturantes, que venham trazer viabilidade para a sustentabilidade das atividades produtivas dos nossos produtores na agricultura familiar lá do município. Já temos um entendimento prévio com a Secretaria de Estado da Agricultura, já tivemos um entendimento institucional com a nossa secretária, quando nos visitou, com o nosso amigo subsecretário Albanês e com os demais amigos da Secretaria, no sentido de que a Ocenc será assim, sempre, um parceiro juntamente com o SEBRAE, com todas as demais instituições, em matéria, para a MIG, no sentido de que possamos dar essa contribuição. O que podemos fazer de objetivo, qual o tipo de contribuição que a Ocenc pode oferecer, deputado? Na realidade, nós temos hoje, através do nosso sistema, o sistema Ocenc hoje é composto da Ocenc, propriamente dita, que é a Organização e Sindicadas Cooperativas, tem a função de representação institucional, política, defesa do interesse no sentido da efetiva relação com os poderes, mas temos também o nosso Sescope, que é o nosso braço, nossa instituição responsável pelo segmento de capacitação de educação, capacitação e promoção social, e atuamos nesse particular especificamente no desenvolvimento de uma série de projetos estruturantes de formação e desenvolvimento de cooperativas, onde procuramos dar às cooperativas o apoio necessário, a orientação para a sua constituição e também para o seu desenvolvimento. Hoje desenvolvemos um programa voltado para aprimoramento da gestão das cooperativas, no sentido que elas se viabilizem enquanto empresas coletivas e deem as respostas ao atendimento das necessidades e aspirações dos seus associados, e isso de uma forma extremamente mais profissionalizada, preparando não só aqueles que serão os gestores, os dirigentes, os eleitos pelos associados para serem os dirigentes da cooperativa, mas também contribuindo na formação das equipes técnicas necessárias ao desenvolvimento da empresa cooperativa. Como foi ressaltado aqui, o conhecimento que temos de projetos similares a esses iniciados outrora em outras regiões do país, a grande maioria só se viabilizou a partir do cooperativismo. O melhor exemplo que temos no país é exatamente Olambra, que hoje o município de Olambra ele origina-se de uma cooperativa de imigrantes holandeses que se instalaram na região e que a partir do desenvolvimento da floricultura trazida como conhecimento desses imigrantes, se desenvolveu de forma tal que o distrito onde sediava a cooperativa e sediava a produção se transformou hoje para o município independente de Campinas. Então, eu acho que é um excelente exemplo para a gente entender que essas possibilidades de fato existem. Ninguém está aqui, eu acredito, sonhando com coisa impossível. São coisas viáveis que se trabalhadas com o grau de intercooperação através de todos os agentes, políticos, porque dependemos obviamente também das políticas públicas a serem inseridas, mas sobretudo das ações empreendidas pelas entidades e pelas empresas públicas e obviamente vai depender também do apoio imprescindível da própria Vale, nós acreditamos que a viabilidade é muito execuível num espaço de tempo relativamente que não seja tão longo assim, principalmente com essa convergência. então, do ponto de vista da Osseng, nós estamos inteiramente cientes dessa oportunidade, da parceria, de estarmos juntos, ofertando aquilo que já o fazemos a todos que nos procuram. Eu mesmo estou voltando de uma viagem, estou voltando, cheguei atrasado, porque eu estava no norte de Minas, na divisa de Minas com a Bahia, no município de São João do Paraíso, exatamente numa reunião conjunta com o SEBRAE, com os sindicatos dos trabalhadores rurais lá, quanto a viabilidade de um polo de produção de marmelo, em que busca-se a alternativa de se construir uma cooperativa para dar condições de desenvolvimento econômico lá. Então, vejam bem que essas vocações em Minas, elas estão, na Albania, elas acontecem em diversas regiões, e quando nós fazemos essa convergência das instituições, da Secretaria de Estado, com toda a sua estrutura do IMA, EMATER, EPAMIG, SEBRAE, a gente consegue realmente fazer um avanço muito grande. Eu chego, estou comentando isso, porque o projeto lá, por exemplo, São João do Paraíso, ele já está em um estágio um pouquinho adiante desse projeto que nós estamos discutindo aqui, e ele nasceu da mesma forma, nasceu de uma necessidade, de uma busca de sustentabilidade numa região muito difícil, numa região distante, são 900 quilômetros de Belo Horizonte, praticamente, e agora já está no estágio da Constituição da Cooperativa, no trabalho que o SEBRAE está empreendendo, e nós estamos juntos com o SEBRAE, e, obviamente, com o apoio da Secretaria, porque a EMATER está acompanhando, toda a Secretaria também, porque Minas Gerais hoje também é o maior produtor de marmelho do Brasil, embora o Brasil importe marmelho. Umas coisas interessantes que a gente, eu até brinquei ontem com o pessoal na minha palestra, no meu tempo de infância, a gente comprava marmelada quase toda semana, hoje você não encontra marmelada para comprar mais. Então, são coisas que vão acontecendo e que a gente não percebe. A questão da floricultura realmente é uma questão importante, que nós podemos ter um resultado muito grande. Eu comentei na reunião, o senhor estava presente, na reunião da Secretaria na semana passada, o Cooperativismo Mineiro hoje promove um intercâmbio internacional, de internacionalização, com algumas missões, inclusive, com a oportunidade de levar algumas cooperativas para algumas feiras internacionais, onde a gente tem obtido, o nosso presidente, Dr. Ronaldo Scucato, persegue isso com um rigor enorme, no sentido de que nós precisamos abrir mercado, abrir mercados potenciais para os nossos produtos, e as cooperativas, como empresas coletivas, voltadas para defender esses interesses dos associados, têm um potencial de inserção, desde que tenha o apoio necessário. e podemos promover, através de uma intercooperação internacional com as grandes cooperativas compradoras na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão, porque o cooperativismo de consumo, em escala mundial, ele é extremamente relevante, tem uma rede de lojas, de supermercados cooperativos dos principais países, dos países mais ricos, mais adiantados, e que tem um olhar sensível para essas oportunidades, desde que nós sejamos proativos. Então, eu, particularmente, e a nossa instituição, vejo com muitos bons olhos e estamos juntos no sentido de dar a nossa contribuição. Quero ressaltar aqui, mais uma vez, ao senhor, que muito bem abraçou essa causa junto com a secretária, e temos certeza que essa comissão aqui será fundamental para dar eco, para dar força e para implementar as decisões necessárias no âmbito, não só legislativo, mas no executivo, para que essa política pública de apoio ao município de Brumadinho e região, ela aconteça de forma mais efetiva. O SENC estará sempre atenta e sempre junto com todos no sentido de que possamos dar essa contribuição e oferecer essa alternativa de viabilidade para os nossos agricultores familiares, da nossa querida Brumadinho, que o problema de Brumadinho não é de Brumadinho, o problema de Brumadinho é de todos nós. Então, estamos juntos. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Geraldo Magela, sempre positivo, sempre propositivo, e conto com a parceria da nossa SOSING nas nossas tarefas e nas nossas missões. Eu registro aqui a presença do Gabriel, produtor rural de Brumadinho, que está presente, do Guilherme, assessor técnico da FETAENG, que já se inscreveram. Nós vamos entrar no momento dos debates. Antes de passar a palavra para o Guilherme e para o Gabriel, eu vou dar a vez aqui para o nosso amigo Pascoal, para fazer uso da palavra novamente. Ele solicitou, o Pascoal iniciou essa audiência nos emocionando através da sua emoção. E eu espero, Pascoal, que esse nosso primeiro contato seja o primeiro de muitos. Você, através da sua Associação de Produtores Rurais de Brumadinho, tem a certeza que tem em mim, como deputado estadual, presidente dessa comissão, um parceiro. Eu, às vezes, brinco, que às vezes a gente fica de terno e perde um pouco a operacionalidade. Eu, que a vida inteira trabalhei no campo como médico veterinário ou nos combates como militar do Exército Brasileiro, você tem a certeza que você tem um parceiro que Brumadinho tem um parceiro e que a Andressa já me convidou para estar lá e nós estaremos juntos. É só marcar a data e a minha agenda eu destruo e tem um jeito de estar lá presente. Posso fazer uso para a palavra e é um prazer, Pascoal, abrir a palavra para você novamente. Obrigado. Aqui, a gente está ouvindo coisas boas. O representante da Vale esclareceu bastante coisa e fiquei feliz também de ver a intenção do apoio que ele se comprometeu em dar a continuidade das ações em Brumadinho, de restabelecer a vida normal das pessoas que estão no cotidiano a seguir. Isso me agradou muito. Agora, quanto ao projeto apresentado é uma coisa que tem que se olhar com muito carinho. Porque, quando começou no estado de São Paulo, não tinha nada, é quase igual aqui ou pouco diferente. E é uma proposta que tem muita relevância para nós se conseguimos implantar. Porque nós temos hoje no município a visão da mexerica Polcã, nós somos o segundo maior produtor do estado. Temos o cinturão verde, que é os produtores de hortaliça, que é bem forte. E por que não temos um cinturão de flores dentro da região metropolitana? Quem conhece a Holambra sabe. É um dos lugares que o índice de pessoas, a qualidade de vida, de produção financeira é muito melhor do que a nossa, que produzimos mexerica, que produzimos hortaliças. Então, se for abraçado por todos que se comprometeram aqui, nessa casa, cada um com a sua quantia de qualidade e interesse firme em dar um propósito evolutivo a esse projeto, eu tenho certeza que vai dar uma alavancada muito forte, vai mudar Brumadinho. Porque, às vezes, comentando em algumas outras reuniões que eu tive, fora esse vínculo, fala-se que Brumadinho é só minério. não é só minério, o minério é importante demais, até certo ponto. Mas, quantas vidas vivem em Brumadinho, vivem na zona rural? Nós temos três quilombolas, nós temos 187 produtores cadastrados, que qualquer produtor em meia hectare de terra pode construir alguma espécie de flor, encaminhar um projeto para esse tipo de pessoas que possam sobreviver dele. Dentro dos quilombolas, que temos muita gente que gosta de trabalhar, conheço muitos deles, que precisam de uma oportunidade de transformação. Recentemente, nós participamos do grupo Agir, que é da Vale, onde os quilombolas se manifestaram no artesanato, na cultura negra. Então, assim, vindo, se abraçado com forma correta, empenho de todos que têm qualidade para isso e querem ajudar Brumadinho, as flores é um caminho de primeira na minha visão de recomeçar a construir Brumadinho. Nós podemos transformar Brumadinho num polo de produção de flores, porque nós estamos num eixo que tem duas BRs federais para escoamento, temos um aeroporto internacional, nós precisamos dessa visão, de tirar um pouco os olhos e voltar aos olhos para abrir a visão que talvez não seja para nós, mas nossos filhos e os nossos netos poderão ter outra mente, voltar ao conhecimento, o esclarecimento que isso é que precisa mostrar para os produtores que estão recomeçando e que nós vamos recomeçar, se Deus quiser, essa linha de pensamento, porque falando é uma coisa, a hora que você parte para a prática, para a implantação e as pessoas sentirem que, de fato, vai acontecer, que não vai ficar no esquecimento e que a gente pode contar com aquilo para sobreviver, para resgatar a autoestima, vai ser de muito bom agrado. Eu falo por mim. Eu acredito que, pelos produtores que eu conheço, na zona rural, que tem uma fonte de turismo enorme, na zona rural do Colo do Feijão tem lugar, uma casa lá que Marília de Diceu pousou, lá no doutorio, na fazenda Senzala. Então, nós temos um grumadinho, tem um turismo que ainda não está explorado, sabe, tem casa de pedra, tem as senzalas lá abandonadas no meio do mato que ninguém conhece, tem muita coisa nobre que pode resgatar a renda e a autoestima do produtor rural. Isso são coisas que tem tem que partir de cima, mas tem que chegar na base. Quem que é a base? É o pequeno, é o micro produtor, é a pessoa que está ali no meio do mato caçando um jeito de sobreviver. Porque viver na zona rural só vive quem gosta, quem está ali porque gosta, e quem está ali não quer sair. ele quer tirar o seu sustento, ele quer tirar a sua vida da sua família, ele quer manter aquilo ali e viver ali. Porque quando a pessoa está nesse, é porque ele não quer viver aqui em Belo Horizonte. Isso aqui não é lugar de vir, é lugar de voltar. A gente entra de fácil. É, você está rindo, mas é uma verdade. Porque aqui não condiz muito com quem vive no campo. Então, eu deixo aqui. Eu fiquei feliz em estar aqui hoje, larguei os afazeres virem para aqui e volto gratificado por ter ouvido coisas concretas, coisas que podem vir a dar um bom fruto. Obrigado. Obrigado. Muito obrigado, Pascoal. No final, eu garanto que o senhor ainda vai ficar mais feliz. Passar a palavra agora para o Gabriel, para fazer o uso da palavra, Gabriel, você tem aí, eu tenho como primeiro horário, nós temos aí três minutos para as suas considerações. Boa tarde a todos, sou produtor rural lá de Brumadinho. Depois do rompimento dessa barragem, a gente mudou totalmente. Ninguém na vaga procurou a gente para dar um apoio, para dar uma solução para o que aconteceu. E eles deram essa doação de 15 mil e estão dando esse salário agora. Os 15 mil não dá nem para a gente pagar as dívidas da gente. O salário não dá para manter a vida que eu tinha antes, antes desse acontecimento. A vida das outras pessoas voltou ao normal, mas a nossa está parada até hoje. E ninguém procurou a gente para dar uma solução e a gente está desesperado, porque o único sustento da minha família vinha todo de lá. eu cresci ali e ver aquilo tudo acabar em questão de minutos é dolorido demais. E a gente só quer uma solução para isso, porque a vida da gente está totalmente parada e a gente está sem saber o que vai fazer. Nós nos solidarizamos aí, Gabriel, com o seu sentimento, o seu sentimento da sua família e através do nosso papel aqui da Assembleia. Eu acredito que a Adriana talvez liderando esse grupo pode ser uma parceira nossa, nós precisamos de líderes que passam a chegar a voz de vocês aqui e que nós saibamos o caminho do que vocês querem e eu espero, Gabriel, que de uma certa forma amanhã ou no momento que vocês saírem daqui nessas conversas, talvez nessa nessa liderança do Pascoal, na liderança da Adriana, você como certamente o mais jovem que está aqui presente possa ter um alento e possa ter uma perspectiva e o Pascoal mesmo já disse, quem sabe você já serão os nossos filhos e os nossos netos que vão reviver numa nova numa nova Brumadinho. Passo a palavra aqui ao Guilherme, assessor técnico da Política Agrícola da FETAENG. Muito obrigado, Guilherme, pelo seu interesse na participação. Você tem três minutos aí. Boa tarde, coronel Henrique. Eu que agradeço a disponibilidade do espaço aqui. Cumprimento a mesa em nome do senhor, doutor Albanês, Adriana, em nome de todos os agricultores aqui presentes. inclusive a gente teve bastante vezes reunidos lá com a Adriana desde o início dos dias do fato, dos dias recentes ao fato. Discutimos lá com vários agricultores, tem outras lideranças lá bem atuantes, coronel Soraya, Renata, Adriana. Então é um grupo que está bastante unido, estamos discutindo. O Ministério Público esteve presente lá nessas reuniões, orientando esses agricultores, ajudando a dar um norte, um direcionamento. E o que ela colocou aqui realmente é o que eu senti visitando lá, inclusive em uma das hortas. Eu fui, nos dias do desastre, eu estive presente lá em uma das hortas e pude ver de perto a destruição que foi causada pelo crime cometido pela Vale. Tubulação de irrigação distorcidas, maquinário soterrado, debaixo da lama, lavouras soterradas, engolidas pela lama. Então, quer dizer, aqueles agricultores perderam a sua fonte de renda, sua atividade econômica. Isso é que tem que ficar claro. Eles não têm como arcar com suas dívidas, com suas despesas, do dia a dia, inclusive. É o IPVA do carro. Não é só a dívida rural, não. Tem o IPVA do carro, tem o plano de saúde, tem o pagamento dos fornecedores, de insumos. Teve um agricultor lá, no dia de uma audiência que a gente teve lá no Código de Feijão, que fez um relato que me deixou emocionado. Ele falou que não tinha dinheiro para pagar a pensão, estava devendo a pensão, não tinha de onde tirar o dinheiro para pagar a pensão. Se ele não pagasse, não, ele ia para a cadeia, porque a fonte de renda dele não existe mais, foi destruída. Então, a ajuda, a doação que foi dada pela Vale, foi um paliativo, mas a vida está seguindo. No dia a dia, as pessoas precisam de honrar os seus compromissos. E a Vale está colocando na rádio, que está tentando fazer uma propaganda, que está fazendo aqui e ali, mas tem muita coisa a ser feita ainda. Falo isso para o representante da Vale. Muita coisa tem que ser feita. Os agricultores estão sem terra para plantar. A Vale vai doar outra terra para eles, outro terreno. Então, esse tipo de coisa tem que ser discutida e é com urgência. A indenização, o processo indenizatório, a gente sabe que na justiça é demorado. Quanto que eles vão poder rever, retomar suas vidas, de fato? Isso precisa ser revisto. A gente tem informações no site do IGAM que lá em Três Marias já tem metal pesado na água, sim. A água está contaminada com metal pesado. É só entrar no site do IGAM e ver os dados lá, já tem metal, alumínio, ferro, níveis acima do permitido nessas águas da bacia do Rio para o Peba. Então, fica aqui o meu relato sobre o programa, a proposta da floricultura, que foi apresentada pela CEAPA. A Mariana está à frente disso aí. Parabenizo pela proposta. mas gostaria de fazer algumas observações, acho que para contribuir. Gostaria, inclusive, de ouvir o relato dos outros. Seria interessante ouvir o relato dos outros produtores que estão aqui presentes sobre a proposta do desenvolvimento da cadeia da floricultura. O que eles acham? Talvez seria interessante. mas, assim, eu gostei do desenvolvimento da cadeia da floricultura, acho que é uma alternativa interessante. O turismo rural, interessante também. Só que eu não acho interessante você aliar isso ao desastre. O turismo, tudo bem, mas fazer um memorial e aliar o desenvolvimento da cadeia da floricultura ao desastre, ao memorial. Fazer as pessoas, incentivar as pessoas a voltarem para o Madinho para reviver uma coisa que causou tanta tristeza e aliar isso ao turismo, eu não vejo muito interessante. Fica aqui essa observação. Desenvolver o turismo, sim, e a floricultura, mas não aliar isso tudo ao desastre. Talvez fique uma observação para ser pensada e discutida. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Guilherme. nós estamos ainda na fase dos debates. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui ao senhor Marcelo Klein. A Secretaria de Agricultura lá de Brumadinho apresentou à Vale um projeto de relocação dos produtores de hortifruti atingidos em Brumadinho. Eu não sei se o senhor tem conhecimento disso, e eu levo a apreciação do senhor. Eu acho que a Andressa pode detalhar um pouco mais. Eu gostaria que o senhor levasse dessa audiência esse pedido e uma atenção toda especial, porque as flores estão ainda no projeto, e com relação à nossa produção de hortifruti, quem realmente conhece a dinâmica da vida no campo sabe que o produtor precisa de um tempo, porque a gente não consegue resgatar isso imediatamente. Então, essa realocação de produtores através de reassentamentos, isso avale, eu vou usar uma expressão que foi usada aqui, ela precisa disso para ontem, porque a cadeia produtiva está parada, o senhor já nos sinalizou positivamente a respeito da indenização, dos acordos, o Ministério Público, a Defensoria Pública já ciente de tudo isso, mas eu acredito que essa dinâmica de reassentamento e devolver terra agriculturável para os nossos produtores seria, sem dúvida nenhuma, o produto emergencial mais desejado por todos os produtores aqui presentes e os que certamente aguardam estão ansiosos por essa aspiração. Não sei se o senhor tem algum comentário a fazer. Andressa, primeiro. Coronel, esse projeto foi desenvolvido pelos técnicos da Secretaria de Agricultura de Brumadinho, ele foi entregue à Vale há 20 dias depois do rompimento da barragem. Foi uma reunião rápida que nós fizemos na Câmara Municipal e aí, entendendo a necessidade de voltar, plantar, de voltar, com a dignidade de todos, nós desenvolvemos um projeto de relocação mesmo desses produtores, devolver a terra. Se o produtor tal tinha 10 hectares, vale devolver de alguma forma alugar, alugar sim, alugar um terreno de 40 hectares, falar, olha, o do João está 5 hectares aqui para você plantar, e um terreno que seria de qualidade com água disponível. e aí a secretaria, através dos seus maquinários, que nós temos lá uma patrulha mecanizada bem constituída, a secretaria entraria com uma contrapartida de ajudar a preparar essa terra e aí entregar aos produtores que foram diretamente atingidos uma terra de qualidade com água para eles voltarem a plantar. Seria parar o passivo. E aí nós tivemos uma sinalização da Vale Inicial, que o projeto seria uma saída realmente, mas aí ficou por aí. Nós não tivemos realmente a concretização desse terreno. Fizemos até indicações de algumas áreas que atenderiam, em cima da quantidade de hectares que foram destruídos, mas não tivemos uma resposta concreta mesmo. Marcelo, antes, para complementar e fazendo aqui valer a voz da Adriana, numa conversa muito rápida que nós tivemos, nós temos vários produtores atingidos, mas precisa ser estabelecido uma escala de prioridade entre os produtores. Tem produtor que perdeu tudo, tem produtor que está com a porteira fechada. Então, o que pode parecer muito difícil, se formos analisar toda a margem do Paraupeba, certamente não é muito difícil de atender aqueles que perderam tudo. nós temos que considerar, e o Pascoal sabe muito bem disso, dentro da associação dele de produtores, ele tem produtor que perdeu tudo e tem produtor que ainda tem algum tipo de produção. Então, dentro desse projeto, eu solicito especificamente isso, que trate com prioridade aqueles que estão com a sua porteira fechada. Não sei se tem alguma coisa aí, Marcelo, mas eu gostaria muito, me comprometendo com a minha palavra, eu vou te cobrar isso. Eu, de fato, não conheci o projeto, mas tive informação aqui que isso está sendo avaliado pela Fundação Vale, estou verificando que são oito proprietários com mais produtores agregados, um total de 24 pessoas, entendo que seria o núcleo mais sensível, que foi mais afetado. Eu entendo também que isso aqui tem que ser compatibilizado com o desenho agora das indenizações. e agora que nós temos um modelo de indenização, não necessariamente talvez a realocação seja o único caminho. Então, a gente tem que avaliar caso a caso a questão da realocação à luz da oferta da indenização que agora já é uma solução definitiva. Mas, de qualquer maneira, a questão, com certeza, esses oito nomes proprietários mais os agregados tem que ser, inclusive do ponto de vista de indenização, a linha rápida, a prioridade de atendimento. Agora, vou verificar na Fundação Vale, até que ponto isso evoluiu, em paralelo com o avanço da construção da solução de indenização, como essas coisas convergem agora? Eu acredito que a Adriana, retornando para Brumadinho amanhã, ela vai tomar algumas ações iniciais, o Pascoal, imediatamente, Adriana, essa semana é uma semana curta, mas, assim que você tiver alguma proposição, alguma demanda, você pode me acionar imediatamente, porque isso precisa andar. Eu acho que vamos tratar hoje como o início desse processo e o que ficou para trás, ficou, nós temos que olhar para frente. Pascoal, o Lanzelau quer fazer uso da palavra? Tem aí três minutos? Eu queria saber, porque o Márcio da Vale falou que vai rever os valores que vão ser indenizados, mas a gente está aqui precisando de saber é o local para esse pessoal trabalhar, a indenização sim precisa para poder pagar, a gente acha meio difícil é ter que contratar advogado, eu acho que isso tinha que ser uma negociação amigável, sem advogado, porque se entrar advogado, aí tem o processo, vai demorar muito, e hoje os produtores não têm, eles já é igualzinho, já tinham que estar plantando há cinco dias depois do acontecimento no máximo, e até hoje estão parados. eu acho que a Vale, como já foi pedido pela Secretaria de Agricultura de Brumadinho, eu acho que a Vale precisava disponibilizar um terreno para os produtores plantarem, e outra coisa que falaram aí do negociar o financiamento, eu acho que tinha que ter amnistia para todos esses produtores que teve perca total, assim, é o pedido que a gente faz para os produtores, amnistia, porque eles não têm até começar a plantar de novo, com todos os prejuízos, todos envolvidos, perda de material, trator, tudo, bomba de irrigação, tudo, então os produtores estão totalmente preparados para pagar qualquer dívida no momento, eu acho que era a hora do Estado pensar aí e dar amnistia para isso e a Vale arrumou um terreno para eles plantarem e com toda assessoria, a Secretaria já disponibilizou máquinas, eu acho que os produtores precisavam ter calcário, semente para ajudar, porque hoje não é dinheiro que resolve, porque eu sou um produtor rural, o meu maior prazer é ver as minhas plantas, não é trazer elas só, não, é ver elas, agora sobre ajuda daí do projeto de flor e tudo, é muito bem-vindo, eu gosto de flor e vou apoiar o projeto, mas isso é um projeto que vai demorar, porque precisa ensinar, e o nosso Estado aqui não tem ainda um conhecimento formal de flores, que a gente até já discutiu isso no Conselho de Gestor, já vamos arrumar uma área para vender as flores, eu acho que não pode ser só na terça e na quinta, Banês, conforme for melhorando, eu acho que precisa liberar mais dias, num domingo, um domingo era o dia mais prático, todo mundo de lazer e ir para o mercado comprar flor, então, agora, igualzinho os produtores que vão plantar flor, nenhum aqui tem experiência nenhuma, então, nós temos que plantar o nosso hortifrute grangeiro para o sustento e com o apoio da Secretaria, do Estado, a IMATER, a IPAMIG, tudo, a gente precisa desenvolver esse plantio de flor, mas esse plantio de flor, ele vai demorar, é um ano, dois anos, para ter um, o produtor ter um conhecimento e o público, o meu pedido é esse, se puder ajudar o produtor, agora, falar em advogado, entrar na justiça, isso aí vai demorar demais, o produtor precisa disso, é para amanhã, sabe, mas se vocês puderem entrar em negociação, porque o grupo não é grande de produtor, igualzinho, pelo que eu percebi, lá para baixo, está certo, tem que ter a prevenção, mas já estão tomando todas as iniciativas, e para o produtor que foi, perdeu tudo e está parado, não resolveu nada para ele. Muito obrigado, agradeço ao senhor a pressa para essa audiência, demorou um bocadinho, mas ainda é bom, mas o que eu peço a vocês, e a gente, a PSEG, a Associação dos Produtores, nós vamos apoiar e ajudar no que puder para esse comércio de flor e o plantinho, que é o mais bonito, que para nós o mais bonito é o plantinho. Muito obrigado, o senhor, com uma palavra e com uma frase, o senhor disse que a paixão do produtor é plantar, e eu não vou poder deixar que o senhor fique sem uma palavra da nossa especialista do Estado, a Mariana, a Mariana, ela é lá da Secretaria, engenheira agrônoma, ela, o senhor, pode ter certeza que a flor tem um processo, mas nós temos gente muito qualificada, eu não posso deixar que a Mariana vá embora sem que dê uma palavrinha com a gente e fale da expectativa e como você, como especialista em flores no Estado, o que você teria a trazer para nós aqui. Muito obrigado pela sua presença, Mariana, e parabéns pelo projeto. Boa tarde a todos e todas. Eu sou a Mariana, sou engenheira agrônoma, trabalho na Secretaria, trabalho na cadeia produtiva de floricultura. Bom, o que o seu Lauzinho estava contando aqui, que já é uma coisa que a Secretaria está trabalhando na inserção da floricultura dentro do SEASA, dentro do mercado livre do produtor. então, hoje, a região metropolitana tem uma quantidade muito expressiva de produção de flor. Uma quantidade, esses produtores, hoje, eles comercializam num espaço que eles alugaram e têm a necessidade de expandir isso porque está pouco para eles. Eles precisam do mercado onde pensamos no SEASA. Na questão da produção, quando a gente escreveu o projeto, a gente pensou... A gente sabe que floricultura não é uma cadeia fácil como nenhuma outra da cadeia agropecuária como um todo. E hoje, a gente tem a IPAMIG com o Campo Experimental em São João do Rei, que tem pesquisadores na área que trabalham especificamente na cadeia da floricultura, além de outros parceiros. A gente tem parceiros na Universidade Federal de Lavras, a gente tem parceiros no FMG, Montes Claros. Então, a intenção do projeto é preparar todo o produtor desde o início, inclusive na questão do cooperativismo, porque a gente enxerga que hoje a cooperativa é uma oportunidade. Foi muito bem falado aqui pelo seu Geraldo. E na questão da adaptação. A gente tem produtores em garapé que eram produtores horticultores, plantavam hortaliças, e pararam tudo e começaram a montar flor. Hoje, eles são um dos nossos maiores produtores. É uma família que se destacou de forma muito expressiva na questão da produção de flor. Então, o projeto vai trazer todo o cultivo, não só o cultivo, a questão, inclusive, de comercialização, porque não é só simplesmente comercializar. Quando o senhor fala assim, a gente pode vender flor no domingo? Pode também. Mas a grande, a cadeia produtiva de flor, por que a gente mencionou nas quintas, é um projeto. As quintas-feiras começam os grandes eventos dos decoradores. São as festas, são os casamentos. Então, quinta, sexta, sábado, domingo, a gente tem festa. Então, o mercado, ele não é um mercado só de domingo. Mas, e flor para comer? Temos flores para comer também. Tem um projeto feito pela IPAMIG, por uma pesquisadora, que tem comercialização de flores para alimentação. Inclusive, a gente tem produtora em contagem. Então, o projeto, o que a gente traz dentro do projeto, não é chegar, lógico, é uma coisa que a gente tem que conversar muito. eu não vou chegar impondo algo para quem plantava horticultura, para a gente conversar, para ser uma diversificação disso, não só horticultura. A floricultura, ela é um mercado que está, ela gera vários empregos. Hoje, a gente tem profissionais no estado de Minas Gerais que são formados para a construção de arranjos florais. Então, é uma coisa muito ampla. E o projeto quer trazer isso, quer trazer desde o início, desde a produção inicial até o final, até a comercialização, até preparar o filho, a filha, a mãe na questão dos arranjos florais. O projeto, ele abrange muito além só da produção local. Entendeu? O projeto não é filho só meu, é um projeto feito em parceria com a Epamig, com a Emater, o Albanese ajudou também muito, o Carlos Bovo com seus conhecimentos de muito tempo. então, assim, o projeto, ele visa atender a produção de uma forma diversificada, é uma oportunidade. Daqui, a gente enxerga, é muito interessante falar assim, flores, o Albanese já tem um slogan, flores para Brumadinho, não só para Brumadinho, aquela região, uma região formidável em produção de flores. Por isso que a gente pensou nisso, foi pensado nessa cadeia. Muito obrigado, Mariana. Pois não? Essa é a minha desculpa, mas é porque os produtores que estão de Brumadinho, que eu falo assim, que é uma opção sim, mas até começar a minha preocupação, porque eles não têm conhecimento... A preocupação do senhor é pertinente, o Estado está atento a isso. Sua observação foi muito boa. Porque a gente precisa, igualzinho os produtores de Brumadinho, precisa ter renda rápida. E até eles aprenderem a plantar, que eu sei, vai demorar, mas eu estou de todo apoio e me desculpe aí, mas eu tenho conhecimento que todo o Estado planta flor, mas os produtores que estão acostumados, igualzinho de Brumadinho, eu sei que lá eles não sabem ainda... Mas a Mariana está pronta para ensinar, só pode ter certeza. E vai ter uma professora boa lá. Vamos passar a palavra agora para a Adriana. Desde já, Adriana, eu agradeço, eu falo que esse espaço democrático da Casa do Povo nos oferece a oportunidade desses encontros. Eu acho que o nosso papel aqui é muito maior do que ser simplesmente um parlamentar ou um deputado. Nós temos o poder de ser articulador entre lideranças, de possibilitar que pessoas que às vezes nunca se encontrariam que se encontrem nesse ambiente sob a liderança do parlamento e às vezes a população não entende muito bem o papel do deputado, o papel do político. E eu fico muito honrado de ter tido a oportunidade de te conhecer na tarde de hoje, identificar rapidamente em você uma liderança, te colocar sentada nessa mesa para abrir essa audiência e também, antes das minhas considerações finais, te colocar para fazer uso da palavra e dizer da minha alegria da sua participação e agradecer muito a sua participação. Você tem a palavra. Eu também agradeço, é um prazer estar aqui para a gente discutir. Estou achando muito proveitoso e, em nome de todos os agricultores, eu vou ter muitas coisas para relatar para eles na volta para casa. E eu só queria colocar alguns pontos com relação a esse projeto, achei muito interessante, é muito válido, só que, assim, um ponto que eu acho, assim, que vocês deveriam dar uma analisada é a questão que os produtores que perderam totalmente as suas terras não têm terra, como que eles vão participar desse projeto? Então, eu acho, assim, igual, eu estou aqui em nome de todos os agricultores, proprietários, meieiros e arrendatários. Então, assim, os meieiros e os arrendatários não têm mais terra, nós, proprietários, também não temos terra. Então, como que nós iríamos participar desse projeto? E aí, já era o meu pensamento a início e veio esse projeto do reassentamento. Então, por que não cobrarmos da Vale já esse projeto, uma resposta rápida por isso, e não deixar isso em meio à indenização, mas sim um projeto paralelo para os agricultores para fazer esse reassentamento para todos, uma vez que ele já sabe a quantidade, que são oito propriedades, 24 agricultores? Então, assim, não é uma quantidade grande, são poucos produtores, então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nessa questão, seria um ponto, assim, que eu gostaria que vocês analisassem, desse uma força para a gente. A segunda questão é sobre a indenização, esse acordo da indenização que ele citou. Desde o início, nós, os agricultores, assim como o Guilherme disse, a gente está junto com o Ministério Público, então, eles vêm nos orientando, nos dando o maior suporte com questões judiciais e tudo. E esse acordo foi criado entre a Vale, a Defensoria Pública do Estado, certo? E as demais Defensorias e o Ministério Público a o que foi passado para a comunidade, que eles não estão cientes do que rege esse acordo. Então, assim, não são todas as Defensorias que estão a par disso. Então, isso seria um ponto, assim, por que não repassar essa... o que foi... os parâmetros que foram utilizados, esses valores que eles foram criados, que não foram criados por nós, mas a Vale, que estipulou valor para os nossos bens, para as nossas riquezas. Então, assim, por que não passar isso para todas as Defensorias, para o Ministério Público, para eles nos orientar perante a isso? Porque gera uma incerteza com relação a todos os agricultores de ir lá fazer esse acordo, mas será que esse acordo está realmente olhando o nosso lado? Porque a gente sabe o que a gente perdeu, mas, às vezes, fazer esses cálculos, essas coisas, é difícil, porque a gente, às vezes, não tem um conhecimento técnico perante a isso. Então, a gente fica receoso. E um outro ponto, a questão das dívidas. Eu gostaria que ele falasse um pouco, porque o que nos aflinge hoje demais, o que nos deixa sem dormir, é as dívidas. Então, assim, como que nós vamos ficar perante essas dívidas? Eu gostaria de uma resposta sobre isso. E, mais uma vez, agradecer muito por estar aqui hoje e que essa parceria seja, não só hoje, mas que possamos manter contato e resolver essas questões pendentes, principalmente da agricultura. Muito obrigada. Pois não, Marcelo? A palavra é sua. Só comentar que esse acordo, na verdade, esse termo de compromisso assinado com a Defensoria Pública, ele é um caminho que está disponível, um instrumento disponível para quem quer uma solução rápida. E a questão dos valores foi o objeto de discussão o tempo todo com a Defensoria. Então, a parte independente, a não ser a Vale, foi o conjunto de técnicos da Defensoria Pública, que, como eu falei, avaliou para cada quesito qual é a jurisprudência, o que é razoável, pagar ou não, e a demora de fechar o acordo foi justamente toda a negociação em relação ao que é justo ou não. Foi assinado no dia 5 de abril, no dia 12 foi encaminhado ao Ministério Público, e a questão de essa tabela, os valores, eles são preservados individualmente, cada atingido vai até a Defensoria. O professor Adilau, não tem necessidade de ter gastos com a advogada, a Defensoria Pública presta esse serviço de graça. Então, tem dois caminhos, um escritório com a Defensoria Pública, que não tem custos honorários advocatísticos para atingir, e o outro com o advogado constituído que recebia no escritório de organização da Vale. Então, assim, você levou na sua situação lá, o que eu perdi, lucro cessante, minha produção, minhas dívidas contraídas a partir do transtorno causado por partir de 25 de janeiro, tudo isso é objeto da indenização. Por isso que eu falo uma composição, essa indenização não é um valor fechado, ela conta item a item. E aí você, no processo, vai ter tempo de juntar esse material, avaliar, fazer as suas consultas, se achar que é justo ou não, ter orientação de Defensoria Pública, depois de tudo preparado, três dias para refletir, depois sete dias para se arrepender, depois ainda tendo soluções coletivas melhores do que essa, que, sinceramente, eu acho improváveis, você também teria direito. Então, é uma construção de uma solução de indenização para dar velocidade, justamente para dar essa resposta mais rápida para vocês. Então, a questão de indenização por dívidas e tudo, vai ser objeto, vocês precisam só estruturar, vai ter orientação, começar a listar, eu perdi isso, 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 e aí vocês vão ter todo o tempo necessário para ficarem confortáveis, que estão colocando no papel, que estão sendo transformados em números, o transtorno que foi causado. Agora, sobre essa questão de reassentamento, a gente chegou num momento agora em que a gente tem essa solução de indenização individual para quem quiser construir, e a minha sugestão era pedir ajuda para a Secretaria Municipal e para a própria terra para a gente mapear, porque dinheiro na mão não é terra para produzir, como é que você encurta essa distância, eu não estava atento a isso, mas eu acho isso muito importante, muito relevante, o fato novo que a gente tem é a indenização já disponível. agora, em termos físicos, a gente precisa, as pessoas que conhecem a minha área e todos os órgãos técnicos, ajudar, como é que você reconstrói o cenário de agricultores familiares de Brumadinho, então é uma questão física mesmo de a gente verificar, vamos começar tudo de novo, começar aonde, que terras fazem sentido ou não, questão de solo, isso realmente vai ter que ter um aporte técnico importante para essa construção conjunta, mas a Vale está totalmente à disposição e empenhada, porque entendemos que isso sim vai encortar a aflição de vocês e fazer vocês voltarem a fazer o que vocês mais gostam que é plantar, como você mesmo disse. Adriana, só para esclarecer a você e ao Marcelo, todas essas suas solicitações, eu já conversei aqui com a nossa consultoria, nós vamos colocar tudo isso como requerimento da comissão, a Vale vai receber, viu Marcelo, tudo isso por escrito para que fique como registro o pedido de cada um de vocês nesse sentido, pois não. Eu estive numa reunião na sexta-feira passada e um representante da Vale, Marcelo, nos apresentou um projeto que está sendo feito para alavancar, voltar com o nosso turismo. E aí eu queria uma resposta sua, uma proposta para que os produtores que foram indiretamente atingidos voltem a comercializar como antes. se a Vale tem alguma proposta que seja propaganda, que seja por imagem, para mostrar que nós temos produtos de qualidade no município e os produtores que foram indiretamente atingidos voltarem a comercializar como antes. isso também vai por um requerimento, viu, assessoria, aqui, vamos colocar essa questão da solicitação para a Vale nesse sentido. Doutor Albanês solicitou aqui um minuto para tratar da temática. rapidamente, só a gente vê a complexidade do que estamos aqui discutindo e parabenizar mais uma vez o deputado Coronel Henrique, porque quando trouxe o tema, vocês observam muitas ideias, propostas surgiram. E é interessante a gente observar que a secretária ela está com essa secretária Ana Maria, com essa ideia de flores para Brumadinho há muito tempo. Então, a primeira falou assim, não, vou constituir um grupo, os pesquisadores da IPAMIG, a doutora Simone, o colega Geórgiton, a Mariana, primeiro, assim, para refletir, ela olhou, gostou, falou assim, não, agora nós temos que chamar o prefeito, a secretária Andressa, veio o secretário também, Klebin, e um produtor que me falha a memória, do código de feijão, mais o deputado, em que fizemos essa apresentação para que vocês, os produtores, validassem a ideia. Então, eu acredito que vocês também devem ter muitas outras ideias, e que essas ideias têm que ser compartilhadas. nós temos a secretaria que está próxima lá, a secretaria sobre a liderança da Andressa, mas temos a EMATER, temos todos os colegas aqui, das vinculantes, à disposição para construírem projetos que vocês também julguem que são importantes. Nós enxergamos um caminho. E o Pascoal falou uma coisa que eu achei de várias as coisas que todos colocaram que são importantes, em que nós temos que ter uma visão do labor, do trabalho, o dinheiro, ele, gerado espontaneamente, ele não tem o valor que é o valor de você produzir, do seu trabalho, você ter o sonho, você materializar aquele sonho e trazer para a sociedade um alimento, uma flor, um bem. então eu acredito que vocês podem também apresentar outros projetos que a estrutura da Secretaria da Agricultura, já falei das nossas vinculadas, estarão à disposição para construir um caminho com vocês. Muito obrigado e sucesso para vocês. Muito obrigado, doutor Albanese. Eu também, dando uma resposta aqui ao meu prezado, Ladislau, eu também fiz um requerimento, Ladislau já está aqui na minha frente, que seja realizada a visita ao mercado livre do produtor das centrais de abastecimento de Minas Gerais por essa comissão. Já agradecendo o seu convite, já está aqui, já está protocolado e nós vamos fazer a visita lá para conhecer e já estar envolvido especialmente com essa questão de flores para Brumadinho. Eu passo as minhas considerações finais dizendo que eu sinto realmente que a grande maioria ou para não dizer a totalidade dos objetivos que eu me propus nós atingimos. Especialmente ouvir o depoimento emocionante do Pascoal, ouvir o Ladislau, especialmente ouvir a Adriana e todos os demais. Agradeço a postura profissional, sensível do Marcelo, faço esse apelo com relação a essa prioridade dos nossos produtores que foram muito poucos que foram totalmente atingidos. É fácil de resolver, não é difícil. Eu coloco já a Vale que você leve para o corpo de diretivo essa aspiração do Flores para Brumadinho que certamente iremos precisar de recursos. É uma ótima oportunidade através das flores que a Vale busque minimizar todas as consequências desastrosas desse trágico evento ocorrido no nosso Estado que impactou não só Brumadinho, impactou Minas Gerais, impactou o Brasil. E dizer que eu tenho muita pressa e eu penso que o meu papel eu estive na Secretaria semana passada a Mariana já escutou, o pessoal da Ipamiga já escutou, mas eu gostaria de fazer a leitura aqui para a Adriana, para o Pascoal, para o Ladislau, de um projeto de lei que eu já tinha feito antes de ver o projeto. Andressa é testemunha disso. Então me permitam no encerramento fazer a leitura do projeto de lei que já está protocolado nessa Assembleia. Pascoal, para você ver que isso não vai ficar só no papel. Eu tenho pouco mais de dois meses de mandato como deputado estadual, no meu primeiro mandato. Eu tenho a honra de ser presidente dessa comissão importantíssima para o Estado de Minas Gerais, presidência essa que acho que nunca foi exercida por um deputado em primeiro mandato. E aí eu coloco aqui a minha formação profissional como médico veterinário, como determinante por conhecer a vida no campo, por conhecer a demanda do dia a dia, do sol a sol, dos 365 dias do ano, não temos sábado, não temos domingo, não temos feriado. Então eu vou ler aqui o projeto de lei que institui o polo mineiro de incentivo à cultura de flores e plantas ornamentais denominado flores para abrumadinho e da outras providências. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, fica instituído o polo de incentivo à cultura de flores e plantas ornamentais denominado flores para abrumadinho. integram o polo deste artigo os municípios de Betim, Brumadinho, Curvelo, Esmeraldas, Felixlândia, Florestal, Fortuna de Minas, Igarapé, Joatuba, Maravilhas, Mário Campos, Morada Nova de Minas, Papagaios, Pará de Minas, Paraopeba, Pequi, Pompéu, São Joaquim de Bicas e São José da Varginha, sendo Brumadinho o município sede do polo. O polo de que trata essa lei integra a política estadual de apoio à floricultura instituída pela lei 17.213 de 12 de dezembro de 2007. Artigo 2º. São objetivos do polo de que trata essa lei incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o consumo de flores e de plantas ornamentais nos municípios integrantes do polo. Promover o desenvolvimento e a divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura de flores, em especial os métodos de irrigação e a produção de material genético básico. Estimular a melhoria da qualidade dos produtos, tendo em vista o aumento da competitividade do setor. Contribuir para a geração de empregos e para o aumento de renda no meio rural, principalmente mediante ações voltadas para a agricultura familiar, observando-se os princípios do desenvolvimento sustentável. Artigo 3º, compete ao Poder Executivo promover o zoneamento agroambiental fundamentado na potencialidade climática, identificando por município as áreas propícias ao cultivo das diferentes espécies de flores e plantas ornamentais. Implantar sistema de informação de mercado, interligando órgãos públicos e empresas, cooperativas e associações de produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão dos agentes envolvidos no negócio de flores e plantas ornamentais. Promover o desenvolvimento e divulgação de tecnologias aplicáveis à cultura de flores. Elaborar normas de classificação e padronização de produtos e embalagens. Destinar recursos específicos para a pesquisa, a inspeção sanitária, a assistência técnica e a extensão rural. Exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação de plantas, bem como o uso dos defensivos agrícolas. Fornecer assistência técnica aos produtores, sendo ela gratuita para a agricultura familiar. Desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos, agricultores e trabalhadores, incluindo os aspectos gerenciais e de comercialização. Criar mecanismos que propiciem tratamento tributário diferenciado para a instalação de agroindústrias de flores e plantas ornamentais nas áreas de concentração de produção. Criar linhas de crédito especiais em bancos oficiais para implantação e custeio de culturas definidas como prioritárias para o desenvolvimento da atividade de cultivo de flores e plantas ornamentais. Investimento, custeio e modernização de culturas de flores por associações ou cooperativas de produtores. Encerra as ações governamentais relacionadas com a implementação do polo de que trata esta lei contarão com a participação de representantes dos produtores, das entidades públicas e privadas ligadas à produção, a comercialização, ao armazenamento, à industrialização e ao consumo de flores e plantas ornamentais, à pesquisa e à tecnologia. Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação. Então, o que significa isso? Já existe sinalizado por uma ação da Assembleia Legislativa, nós estamos nos antecipando, nós estamos garantindo que, através do Poder Legislativo, o nosso Poder Executivo terá aqui um parceiro e justamente criando esse espírito desse trabalho em equipe. A atividade da agropecuária tem essa característica, ninguém trabalha e ninguém produz sozinho. É um trabalho, é uma cadeia produtiva que só com atores de dentro da porteira e de fora da porteira que nós conseguiremos sucesso. especificamente na qualificação do nosso produtor, no entendimento do nosso governo de que é necessária essa ação. E Brumadinho não poderia ser diferente. E nesse projeto de lei eu procurei complementar com toda a bacia do nosso Rio Paraopeba a partir de estudos da nossa Epamig e da nossa Ceapa para contemplar não só Brumadinho no futuro mas que Minas Gerais tenha nesses exemplos tão bem citados aqui e nessas discussões que tanto enriqueceram e que eu espero aqui, Gabriel, que seja um futuro para você e para os seus filhos no futuro que essa audiência tenha trazido esperança e que nós não percamos a oportunidade de sonhar. E eu encerro aqui com a frase do Ladislau que eu não poderia deixar de citar no encerramento. Que a paixão do produtor é plantar. Muito obrigado, agradeço a presença de cada um. Tenham na Comissão de Agricultura de Agropecuária e Agroindústria aqui da Assembleia uma parceira para todas as ações. Coloco aqui à disposição mais uma vez da Secretaria de Agricultura e nos encontraremos em outras oportunidades. Está encerrada essa sessão. Uma boa tarde a todos. Obrigado.